Oh,為ô io eu eu showeri Ah,為ô io eu whereas for me Mas nunca parei de cantar E esse pambu jove o peito Que tu vai se apagar Oh,為ô io eu IILL Vamos lá, vamos lá Más nunca parei de cantar E nesse corpo do meu perigo Nunca vai se apagar Formo-o-o climático Formo-o climático Formo-o climático Formo-o climático Fala galera do Terapia Alvinegra, sextou, sextou, temos aqui a nossa terapia de sexta-feira, para poder estar falando bastante aí do Botafogo, tudo que é notícia da semana, o que ocorreu durante o dia do Botafogo, e para poder a gente começar aqui a esquentar os tamborins, para poder essa live começar a pegar fogo, muito boa noite meu amigo Léo Melo. Boa noite meu amigo Nilson, boa noite ao JB que já deixou boa noite, foi o primeirão aí, aos amigos que estão chegando aí no Terapia, espero que todos tenham tido uma semana maravilhosa, chegando aí cansado de uma semana dura, intensa, mas muito feliz, ansioso aí para o jogo do final de semana, e hoje é a live mais tranquila, né, que amanhã é sábado, eu sempre vou acreditar num dia melhor, principalmente quando amanhã é sábado meu amigo Nilson, uma boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer muito grande estar aqui com você, e bora lá, vamos junto aí, que tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente comentar, e também contar com a participação de todos os nossos amigos aí, sempre pedindo já gentilmente, por favor se inscreva no canal, pedido está aqui, daqui a pouco o aviãozinho passa, inscreva-se no canal, e não esqueça de deixar seu like, até porque a gente sabe que o YouTube está passando aí por alguns problemas de disponibilização das nossas lives, não só as nossas, de outros canais também, quando você vê canais que tem 5, 6 milhões de inscritos reclamando que o vídeo não está sendo disponibilizado, é para a gente ficar preocupado, então assim, ajuda a gente na hora mais importante ainda para você deixar seu like, para você mandar para o seu amigo, para a sua amiga, sempre pedindo, gostou, indica para os amigos, não gostou para os inimigos, mas não deixa de indicar a gente não, e vamos participar do sexto, porque sexta-feira é um dia especial, Nilson, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você e com os amigos. Boa, Léo, e essa questão aí do YouTube não estar entregando, não estar avisando, ainda tem gente reclamando, dizendo que a esposa não estava inscrita no canal do YouTuber dele, então, ou seja, está até provocando discórdia dentro de casa. Exatamente, para você ver como é que são as coisas. Brincadeira da parte, a gente pede aí para o pessoal dar uma olhadinha, aqueles que já são inscritos, dá uma olhadinha se continua lá inscrito, se não, se inscreva, e aqueles que não estão inscritos, mas que estão gostando do conteúdo, isso aí fortalece a gente, né, deixar o like, se inscrever, fortalece o trabalho que a gente está fazendo aqui, que é só o que a gente pede, né, vocês podem ver que durante a nossa live, a gente vez ou outra vai estar chegando aqui pedindo, o Léo vai estar no aviãozinho aí, lembrando pessoal, a rotatividade é muito grande, por isso que a gente faz com tanta frequência esse pedido aí, para as pessoas que estão chegando aqui, deixando o like e se inscrevendo, beleza? É isso aí, Léo! Vamos lá! Além de se inscrever, tem um sininho do lado, eu vou, agora meu novo desafio informático aí, Nilson, é imprimir o sininho, devo levar aí uns seis meses para conseguir imprimir o sininho, mas vou tentar, e aí eu vou imprimir o sininho, para além de você se inscrever, que já vai ser um grande presente para a gente, aí você ativa o sininho, aí toda vez que o Nilson me convidar para vir falar aqui com vocês, o sininho avisa você que eu vou estar aqui junto com o Nilson, e aí você vem bater papo com a gente. Bem lembrado, sininho para poder, você ser notificado quando a gente estiver ao vivo, ou quando chegar, quando a gente lançar aí um vídeo, uma pré-estreia, algo desse gênero, beleza? Bem, meu amigo Léo, notícias do Botafogo hoje, acho que aquilo que a torcida vinha perguntando ao longo da semana, um ou outro estava perguntando, aí alguma novidade em relação ao novo fornecedor de materiais do Botafogo, e aí alguma novidade? Bom, sexta-feira, acho que o pessoal estava preocupado aí em relação a deixar o público, o torcedor botafoguense mais atualizado em relação a esse assunto, e aí saiu uma matéria, e aí a gente trouxe para cá, inclusive fizemos até uma enquete também, para o pessoal que está inscrito no nosso canal poder estar respondendo, quem não fez aí, dá uma bala na comunidade do Terapia, e aproveita e vota, deixa eu dar uma olhadinha como é que está a enquete nesse momento, olha só, o que a gente colocou lá? A expectativa é que o Botafogo defina fornecedor de material esportivo, até o final de outubro, qual é o seu favorito? E aí a gente colocou as duas que estão hoje em evidência, Adidas e Reebok, e aí nós colocamos uma terceira alternativa, você não gosta da Adidas, você não gosta da Reebok, então tem a opção outra, aí você coloca ali outra. Até agora, nós temos aí 42% de quem chegou lá e votou, escolheu Adidas, e com 50% a Reebok, e outra 8%. Então durante a nossa live, a gente vai estar vez ou outra voltando aqui, e atualizando esses números aí, para a gente poder saber como é que está a preferência do pessoal que está com o canal Terapia. Beleza? Dito isso daí. Léo, surpreendeu, a princípio, essa questão aí do público estar nesse momento aderindo a Reebok do que a Adidas? Pô, muito, Nilson. Inclusive, eu vou... Dizem que o voto é secreto, mas como aqui é uma votação da torcida do Botafogo, eu espero que não incidam leis sobre isso. Não quero problemas com justiça alguma. Eu, logo que você disponibilizou a enquete, fui lá, estou declarando o meu voto, já tinha declarado, vou declarar que sim, a minha predileção total é pela marca que começa com Adidas e termina com Daz, entendeu? Eu votei na Adidas e é a minha marca de preferência. Eu tenho, sempre tive, desde muito moleque, sempre gostei da Adidas, cara. Sempre, sempre, sempre. Gosto muito da Reebok também, mas se eu pudesse escolher, se dependesse, se o Textor me ligasse, Léo, tudo bem? Pô, eu queria a tua opinião para decidir. Eu ia apostar na Adidas, cara. Eu apostaria na Adidas. Eu gosto da Adidas. Beleza. Boa noite para o JB também. Alô Silva, boa noite, rapazes. Prefiro o Riboc, mas se vier Adidas, está valendo também. Olha aí. Obrigado, Lú Silva, por se posicionar, por o seu voto aberto, igual o Léo aqui também. JB, vamos de Adidas, minha preferência. Valeu, JB. Será que aí já está perguntando a respeito do PK? Daqui a pouco a gente vai falar bastante. E o Austin também está na área. Boa noite, Adidas. Olha aí, ó. Vai lá. Temos aqui uma vitória técnica, hein? Vamos contestar o resultado dessa votação, meu. Olha aí, ó. O que a gente está sugerindo? Para quem ainda não foi, entra lá no YouTube. Vai lá na página do Terapia. Vai na parte de comunidade e volta lá. E aí, se quiser fazer um comentário, faz comentário. E a gente vai estar respondendo posteriormente também. Beleza? Então, está aí. Para quem quiser, tiver curiosidade, é só chegar lá na página do Terapia e vir aqui em comunidade. E aí, escolhe aí o que se tiver de preferência. Deixa o joinha para poder ajudar. Se quiser compartilhar, por aí vai. Bom, deixa eu sair aqui. Matéria sobre esse assunto. Léo, deixa eu colocar aqui, ó. Adidas Urbock. Expectativa é que o Botafogo defina fornecedor até o fim de outubro. Opa! Até o fim de outubro. Olha aí, ó. É, era até o fim de março. Depois foi o fim de junho, fim de agosto. Aí vai chegar em outubro. O bom, Nilson, antes de você concluir, é que eles falaram outubro. Mas, pelo menos, não fecharam o ano. Então, pode ser outubro do ano que vem também. Olha aí, eu senti um temperozinho, assim, de maldade nesse comentário. Foi só aquela, também conhecida como pilha palito, Nilson. Aquela pilhazinha pequenininha, só para incomodar mesmo. Colocando pilha, é isso aí. Bom, e aí, complementando esse assunto, a compra do Lyon pode influenciar a escolha de texto. Opa, o que você está querendo dizer com isso aí? Vamos ler aqui uma matéria para poder saber o que uma coisa tem a ver com a outra. O Botafogo ainda não definiu o seu novo fornecedor de material esportivo. E a questão está nas mãos de John Textor, que vem se alogando. No entanto, segundo o canal do TF, nesta sexta-feira, dia 2110, a escolha será entre Adidas e Riboc. A expectativa é de que uma decisão saia até o final de outubro. Ainda de acordo com informações, John Textor esteve muito perto de fechar com a Riboc, que tem como sócio um amigo de longa data do acionista da Safia Alvinegra. No entanto, a compra do Lyon por Textor, que está em vias de ser finalizada, pode acabar tendo influência. O Lyon nutre uma parceria de mais de uma década com Adidas. Desde 2010, a marca alemã fornece uniformes para o clube francês. Com isso, caso as negociações sejam concluídas, Textor teria a ideia de ter a empresa como parceira em sua rede multiclubes, à exceção do Crystal Palace, que voltou a vertir a Macron recentemente. Vantagens da Riboc. Aí, segundo o canal do TF, a Riboc teria algumas vantagens nessa briga. Como maior liberdade de design das peças, algo que o Textor já comentou em entrevistas. E o fato do Botafogo ser seu carro-chefe. Além disso, especula-se que, internamente, que a oferta da marca americana é superior a Adidas em termos financeiros. E aí, meu amigo Leonardo? Agora a gente já tem um contexto aí, o porquê da escolha, o porquê da participação do Crystal Palace. Influencia, realmente, assim, porque você, pelo que deu para poder perceber da característica que eu uso até agora do Textor, ele procura chegar e não modificar muitas coisas, né? Mas, quando chegou no Botafogo, já existia um contrato sendo finalizado com o novo fornecedor. Uma das primeiras ações, se não a primeira, ele falou assim, breca aí, segura um pouquinho, que a gente vai ver essa questão mais para frente. Tanto é que, vez ou outra, a gente traz aqui que o contrato já estava praticamente fechado ou finalizado, assinado, teve que ser rescindido, se chegou àquele ponto. E, nesse caso, ele estaria com o Leon, algo nesse sentido. Só que a fornecedora já está lá há mais de 10 anos, o que pode pesar também, né? Então, uma decisão difícil aí para que ele possa tomar em cima dessa situação. Você acredita, pelo que você já conhece um pouco aí o texto das ações que ele vem tomando, que isso aí pesaria na decisão para ele, nessa balança, para a escolha de uma ou outra marca, fornecedora? Ô, Nilson, eu acho que tudo influi na decisão da boa noite mais uma vez, né? Como a gente tem uma audiência muito rotativa, o pessoal está chegando. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aí ao Washington, ao nosso querido JB mais uma vez, a Andréia, a Carla que chegou aí e também a nossa Lúcia. Muito obrigado mais uma vez aí, um beijo para todos vocês, obrigado aí pela honra da audiência de vocês. Nilson, o nosso queridíssimo John Textor, você falou muito bem, ele rompeu o contrato com a Volt, né? Ou pelo menos mandou parar o negócio, congelar o negócio. Eu acho que foi um amadorismo muito grande, e aí eu não entendo o contexto, porque se a carta, aquela carta, o contrato não vinculante foi assinado no final de dezembro, parece que a negociação da Volt é posterior àquilo, então não faz muito sentido, enfim, passamos da Volt. Voltando para o John Textor, cara, o fato dele comprar o Leon, o fato dele participar do Crystal Palace, isso leva-se em consideração, mas eu acho que tem uma outra situação aí que vai ser, talvez chame mais a atenção do Textor, é a capacidade de logística, está certo? E talvez a capacidade de customização. O que é customização, Nilson? Para que o Botafogo pudesse ter um design mais especializado para ele. Olhando com as de quem quer ver, eu nem sabia disso, tá, Nilson? Eu fui... A gente é ótimo quando esses assuntos surgem, porque a gente acaba em estudar mais um pouco, olhar mais um pouco. Mas eu não sabia, não sei se você sabia, a Riboc pertencia a Adidas. A Riboc foi vendida o ano passado. Ela pertencia ao grupo Adidas, e ela, no ano passado, ela foi vendida para um grupo americano chamado Authentic Brand, que é dono da Forever 21, né? Da Forever 21, que tem lojas no Brasil e em muitos lugares aqui nos Estados Unidos. E já foi falado para todo mundo da proximidade do nosso queridíssimo John Textor, do presidente atual da Riboc. Então, assim, em termos de tamanho, representatividade e, principalmente, capacidade, eu vou dizer assim, experiência no mercado da bola, a Adidas está na frente há 750 anos, porque a Adidas é mais antiga do que a fome, desde os anos 70, 60, já patrocina a Copa do Mundo, é uma das principais marcas do mundo, tá certo? A Riboc está há muitos anos fora do futebol, desde o final, desde o meados do, se não me engano, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, e aí, talvez, fosse o Botafogo a porta de entrada. Mas, sem ficar em cima do muro, Nilson, por conta disso, eu acho, eu acho, eu tenho uma ligeira suspeita que, pela capacidade, pelo tamanho e pela ousadia do projeto, eu iria apostar na Adidas. E eu explico por quê. Pelo seguinte, a Adidas, ela é muito forte na Europa, coisa que a Riboc não é, já é uma marca muito consolidada, principalmente no ramo futebol, e ela é a marca, a distribuidora de grandes clubes ao redor do mundo, e eu acho que seria bom para a marca Botafogo estar atrelada a marcas como a do Bayern de Munique, a do próprio Real Madrid, e de alguns outros clubes. Olhando por esse lado, Nilson, e aí, pegando, chegando no final, aí no ponto lá do nosso queridíssimo Lyon, lá na França, eu acho que tem... que a gente lembra que não tinha sido cogitada a questão da Riboc, ou, desculpa, da Adidas. E aí, quando vai se concretizando a compra do Lyon, aparece o nome da Adidas, que é a marca que fornece para lá. Ou seja, será que não tem nada nisso aí, não? Será que não teve aquela conversa? Pô, John, está comprando aqui, amigão? Deixa eu dar um desconto, senta aqui, vamos tomar uma cerveja, vamos comer um chucrute, vamos bater um papo aqui, eu estou aqui na Alemanha, a França está aqui do lado. Pô, faz uma conta de chegada aí, a gente pega o Mulambique, ou Mulambique, melhor dizendo, pega o Lyon, pega o Botafogo. Então, assim, eu acho que a tendência é para a Adidas. Olhando o quadro de quem quer ver, Nilson, eu apostaria mais uma vez na Adidas, acho que a Adidas é, ou será, a marca escolhida. Aí também, lembrando que no caso do meu julgamento, tem aí um certo grau de torcida minha pela Adidas, porque eu gosto da marca. Mas olhando hoje em termos de tamanho, é sem dúvida, a Adidas é mais, digamos assim, robusta no mercado esportivo atual do que a Riboc. Beleza. Deixa eu passar aqui, o Bruno está na área, boa noite. O nosso vídeo-geral também está na área, boa noite, Riboc. O Bruno está dizendo que prefere a Adidas, valeu. Lúcio, Alex, prefiro Adidas, SK, Riboc, Nanico, o Botafogo precisa de Adidas. E olhando aqui no, lá na comunidade, lá na página do, terapia, aumentou a quantidade de pessoas que votaram, a Riboc continuou 48%, 48% agora, Adidas 45% e outra 7%. Então, a galera aí que não votou ainda, a galera que não votou ainda, que está colocando só aqui no chat, ainda lá também, lá na página do terapia no YouTube, entra lá na parte de comunidades, vota, que a gente vai atualizando aqui. Beleza? Bom, 34 pessoas aí com a gente simultaneamente, a gente agradece a audiência. Diga lá, Léo. Não, só para lembrar o pessoal que isso não é uma informação, é um informe, ou seja, aquilo que não está comprovado, que aqui serviu o quartel, sabe a diferença disso, do informe e informação, ou seja, isso é um boato de que o nosso boss estaria assistindo a nossa live e está esperando a votação aí para decidir qual a marca esportiva ele vai assinar. Então, contamos com a participação dos amigos aí para que a gente ajude o nosso boss, que está no Rio de Janeiro, para a escolha da marca. Brincadeira, obviamente, mas vamos votar lá, pessoal, a gente quer ouvir a opinião de vocês e a gente poder conversar e discutir juntos aí sobre preferências. É legal isso, Nilson, porque mostra, eu acho, juro por Deus, cara, na minha inocência total, eu falei, poxa, caramba, será que o pessoal vai querer Reebok? Caraca, gente, pra cacete, querendo Reebok, isso é muito maneiro, cara, muito legal mesmo. Ó, nesse momento está empatado, 47% Adidas, 47% Reebok. É, a galera está voltando, 60 pessoas voltaram até agora, vamos lá, tem espaço para muito mais, tem muita gente que está assistindo aqui agora, 40 pessoas assistindo, então tem espaço aí para a galera votar. Léo, voltando aqui, expectativa que seja decidido isso até o final de outubro, aí você fez uma brincadeirinha e tal, mas agora falando assim, sério, não é um espaço curto para poder estar definindo agora, ou isso aí já pode estar sendo, está vindo uma tratativa lá de trás, ou de repente está esperando a concretização desse, desse novo passo que o Tec está dando com o Leon, da aquisição, pode ser algo que também vai estar caminhando em paralelo. Espera se concretizar para depois tomar a decisão. Se isso vier a acontecer, acredito que vai passar de outubro. Aí mais uma vez, como você brincou, ainda agora, estava previsto para março, depois abril, já estamos em outubro. Então, na sua visão, no seu conhecimento aí, você acredita que deve estender um pouquinho mais, deve passar de outubro, esse assunto ainda? Nilson, para mim, só para poder complementar, só para poder complementar. E outra coisa, não seria também vantajoso já começar isso em 2023? É outra pergunta. Sem dúvida. Antes de começar a responder, Nilson, pedindo ao pessoal que está chegando, inscreva-se no nosso canal, não esqueça de deixar o seu like. Lembrando que, se a gente conseguir, até o final do dia de hoje, aí no Brasil, ou seja, faltam uma hora e meia, cinco mil inscritos, eu farei a dancinha dos cinco mil. E se não chegarmos, por favor, nos ajude, meu aniversário é mês que vem, e eu fiz um pedido especial para que cheguemos aos seis mil. Está certo? Então, ajude. Faltam 120 mil pessoas. Será que vai? Será que vai? Vamos ver, vamos ver. Estou até com um bumbo aqui já separado, porque se tiver os cinco mil, vai ter a dancinha com o bumbo, beleza? Então, é isso. Isto posto, meu amigo. Vamos lá. Nilson, olhando com o olho de quem quer ver, e aí eu estou olhando do ponto de vista do negócio, tá bom? Não faria o menor sentido, Nilson, se fosse a Riboc, isso já teria sido anunciado, na minha opinião. Percebe que o nome da Adidas ganha força à medida que a negociação com o Leon ganha força também. E por que ele esperaria até o final de outubro, novembro, que é justamente quando possivelmente o acordo será finalizado lá com o Leon? Para mim, isso indica, indica que a marca da preferência, a marca do acordo é a Adidas. Porque talvez ele estivesse esperando sacramentar o negócio com o Leon para ver os contratos ali vigentes e aí fazer uma conta de chegada, de repente um adendo, ou até um novo contrato, numa condição diferente, porque uma coisa é você ter um contrato de fornecimento com um clube, outra é você ter com três clubes, porque de repente o Mulembique, ou Mulembique, me perdoe se é minha pronúncia do francês, que embora seja belga, possivelmente deve ter um sotaque mais francês ali, esteja incorreto. Então, Nilson, por isso que eu vejo dessa forma, não faria sentido para mim, olhando mais uma vez do ponto de vista do negócio, de ter esperado, estar esperando, estar adiando. A gente sabe que esses contratos são extremamente complexos, eles não são negociações simples. Contudo, Nilson, a gente não está falando do primeiro contrato de fornecimento de material no mundo, ou seja, tem um meio, um jeitão de se fazer, um processo já para se fazer. Não se inventa a roda nisso. Então, para mim, a única justificativa de se estar adiando, se estar demorando, é porque vai entrar o Lyon na negociação, ou na equação, e aí fazer um bem bolado dos clubes ali. Eu não acredito que o Crystal Palace entre nesse, porque lá é a Macron, se eu não me engano, é a Macron nisso, e eles parecem que renovaram o ano passado, mas também pode até ser que vai entrar um bem bolado ali, entre o Crystal Palace também, porque negócio é negócio, Nilson. O importante é ganhar o dinheiro, é o melhor acordo, então eu vejo dessa forma. Para mim, o que justifica esse atraso é justamente a negociação direta com a aquisição do Lyon pelo John Textor e para acertar esse contrato para os dois clubes, entendeu? Por isso, e aí a minha suspeita, e é tão somente uma suspeita, de que seja a Adidas. E aí eu expliquei quais são os motivos de se estar demorando. Beleza. O JB mandou aqui, na minha adolescência, meu sonho era vestir o calção da Adidas, mas passava longe em poder comprar. Hoje, se vier a Adidas vestindo o Glorioso, estarei muito satisfeito, tosco que seja Adidas. Também teve esse sonho aí, ou o Léo, de vestir os calções da Adidas? Sim, eu tive o prazer, eu tive a honra, quando eu era adolescente, joguei bola, e aí eu pude usar o material esportivo da Riboc durante um tempo, não curti muito, mas eu gostava muito da Adidas nisso. Eu joguei com uma chuteirinha da Adidas, que, por acaso, o meu filho, que é pequenininho, tem uma que é igualzinho nisso, que é uma de corinho preto, bem fininho, com as três listrinhas, aquela chuteirinha, na minha época, eu jogava futebol de campo, então tinha trava de borracha, mas era uma chuteirinha que eu adorava, era como se eu estivesse jogando descalço. E eu sou apaixonado pela Adidas, eu já comentei aqui, Nilson, não só pelo short, que é aquele shortinho curtinho, a minha esposa me sacaneia até hoje, porque eu jogava às vezes no prédio dela, a gente namorou na época que era adolescente, e aí ela falava que aquele shortinho era sensualizando lá. Mas aí se ficar para uma outra história que eu conto, não é na live de hoje. Mas eu sou apaixonado pela Adidas desde a Copa do Mundo de 1990, por conta da bola. Na verdade, eu já gostava da bola da Copa do Mundo de 1986, mas a de 1990, que é a Copa da Itália, eu lembro do nome, que é o nome da bola, se vocês procurarem no Google, está lá, Etrusco Único. É o nome da bola, eu sou apaixonado por aquela bola. Sempre achei, eu joguei a jogar, não com a bola da Copa do Mundo, mas joguei com a bola daquele modelo. E eu gostava de jogar com aquela bola, cara. Eu sempre gostei do material da Adidas, por acaso o tênis que eu uso habitualmente é da Adidas, cara. Eu gosto, é marca, é questão de gosto, né, cara? Eu tenho blusa da Riboc, tenho bermuda da Riboc, mas, assim, Léo, tem duas lojas para ir, Riboc ou Nike. Desculpa, Riboc ou Adidas? Ou Nike, por exemplo, Puma, Adidas. Eu vou na Adidas primeiro, se eu puder conseguir achar alguma coisa, seja do short, camisa, qualquer coisa, eu gosto da Adidas, entendeu? Mas era um sonho, que quando eu sou do subúrbio do Rio, materiais de linha, assim, materiais esportivos, cara, a gente não tinha nisso. A família é muito pobre, entendeu? A família é muito pobre, não tinha jeito, entendeu? Vim jogar, já era adolescente, já para adulto, e aí tinha uma condiçãozinha para poder ter um material esportivozinho melhor, mas quando era pequeno, era só um sonho e bem distante. Atualizando a nossa enquete, Adidas passou à frente 48% e Riboc 46%, a galera está aí votando com gosto. Podemos dizer que eu sou um cabo eleitoral da Adidas. Olha aí, deixa eu ver aqui, algumas mensagens, a Adidas vai mudar essa cara do Botafogo de time mediano e vai colocar no meio de Corinthians e Flamengo em termos de imagem, algo legal também, bem pontuado pelo Oscar. O que eu queria que você também fizesse uma análise aí para a gente poder estar debatendo aí, colocando para o pessoal estar interagindo com a gente, em relação a essa possível liberdade que o Botafogo queria no design das peças. Isso influencia também? Será que vai pesar na hora da decisão da escolha se vai ser uma ou vai ser outra? Olha, Nilson, eu acho que isso é importante, mas não no primeiro momento, Nilson. Eu acho que nesse primeiro momento a gente... E aí eu aproveito uma situação. Eu tenho tentado até comprar essa atual blusa do Botafogo, não vou me entregar aqui, mas eu vou pedir para entregar na casa do meu compadre, lá no Rio, e não estou conseguindo comprar, porque eu quero comprar para mim e quero comprar para o meu filho. Por que eu quero comprar essa blusa? Porque eu acho que é um momento histórico, eu não vou nem usar essa blusa, eu vou comprar e vou mandar botar no quadro, porque ela vai significar daqui a alguns anos aquela blusa da transição entre o Botafogo do passado e, digamos assim, o Botafogo do futuro. E aí, voltando para a pergunta que você me fez, Nilson, o fato de você ter a liberdade de poder customizar ou usar um modelo mais ou menos pronto, cara, essa negociação, vamos lá, para termos de produtividade, desculpa, de produção, ou seja, quanto, para o pessoal, a gente poder ficar junto na mesma página, isso, quando eu vou padronizar, ou seja, quanto maior o volume da minha, quanto, o maior volume de vendas, ou seja, quanto maior for o volume de fabricação, maior tem que ser o volume de padronização, ou seja, altíssimo volume de produção, altíssimo volume de padronização. Se eu quiser customizar, talvez você tivesse que ter uma produção menor, porque quanto maior, menor for o nível de produção, maior, ou inversamente proporcional, é o nível de customização. Basta você lembrar do, para ficar mais fácil para todo mundo, para a gente ficar no mais didático possível, é só lembrar do McDonald's, não, Nilson, lá você tem dois hambúrgueres, alface, queijo molho, especial cebole, piques, num pão com gergelim, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, porque o McDonald's vende muitos hambúrgueres, em qualquer lugar do mundo você come lá, eu não como, mas, sei lá, dois hambúrgueres, alface, queijo molho, especial cebole, piques, num pão com gergelim, porque alto volume, alta padronização. Já naquela hamburgueria gourmet aí perto da sua casa, Nilson, perto da casa do pessoal que nos acompanha, que o hambúrguer custa 850 reais, porque hoje em dia qualquer coisa gourmet no Brasil custa 850 reais, mais 5 mil da cerveja, o cara, se você pedir um hambúrguer sem hambúrguer, hambúrguer vegano, hambúrguer com pão preto, com pão azul, sem pão, pão de cachorro quente, o cara faz o que você quiser, porque ele tem um volume menor, customiza mais para você. Isto posto, acho que, para Adidas, o nível de customização vai ser baixo, Nilson. Por quê? Porque é um altíssimo volume de produção que os caras têm, porque os caras não fabricam só para um clube, eles fabricam para zilhões de clubes. Então você vai ter mais ou menos ali uns templates que o Botafogo vai escolher. Então vai ter lá preto e branco, vai ter a preta, a branca, talvez um ou outro. Talvez, Nilson, a gente consiga customizar ou ter talvez um envolvimento maior ou alguma coisa nesse tipo num uniforme 4, por exemplo, um uniforme festivo, como é normalmente nos clubes, nos principais clubes da Europa. Portanto, isso influencia, mas esse, do ponto da negociação, Nilson, essa parte da customização e padronização, o clube tem muito pouco em capacidade de negociar por conta do volume. Porque, por exemplo, imagina do total de vendas da Adidas, quantos por cento de vendas vão ser do Botafogo? É um pedaço muito pequeno para que a gente mude toda a linha de produção do cara, porque essa linha está montada nisso. Entendeu? O cara faz lá, sai da linha de produção a camisa branca. O que vai definir qual é a camisa, se vai vir um escudo do Botafogo, um escudo do Bayern de Munique, um escudo do Real Madrid, e aí você faz as etapas de produção e separa. Basicamente é isso. Portanto, eu acho que, seja a Riboc, ou seja a Adidas, a padronização existirá. Se for a Adidas, mais ainda, porque como ela fornece para vários clubes, ela não vai criar um template novo só para o Botafogo. Ela vai adequar o Botafogo algum a um dos modelos que ela já tem e pau no burro, pau na máquina, vamos produzir à vontade. E é aquilo que eu te falei, Nilson. Pelas características do contrato, e olhando o mercado como um todo, talvez o Botafogo tenha capacidade ou a possibilidade de customizar, fazer o que quiser na terceira camisa ou numa quarta camisa. Por quê? O volume de produção é muito pequenininho, Nilson, que aí vale eu cobrar, eu conseguir fazer ali pequenos ajustes na minha produção para processar um lote, entendeu? Esse é que é o ponto, porque senão fica muito caro para produzir. E olha que uma camisa do Botafogo hoje custa quase 300 reais, que é um absurdo. Eu acho muito caro o material esportivo. Tá bom? Diga-se de passagem que tem camisas de outros clubes que são bem mais caros do que isso daí. Bom, Léo, tem um amigo nosso aqui, o Ricardo Zambuja, ele é amigo da mídia do Botafogo também, ele está lá no Fala Fogão junto com o Vitor, vez ou outra ele está sempre aqui prestigiando e também encaminhando o pessoal. Quando termina a live deles lá, ele está sempre dizendo vamos lá para o Canal Terapia e tal. Muita gente conheceu aqui o nosso trabalho em virtude dessa indicação que ele e o Vitor têm feito. E o Ricardo já passou aqui e veio para uma live com a gente, com certeza vai vir mais vezes. E ele deixou uma mensagem aqui. Boa noite, dupla. Vai ser legal ter uma empresa que nos dê o valor, entre aspas aí, não só de financeiro, fecha aspas. Correto? Seja ela Adidas ou Riboc, então é aquela questão. É legal dar um valor para o Botafogo, que não seja só financeiro, mas o Léo até pegou, já comentou algo que fecha essa linha de raciocínio aí que o Ricardo está trazendo aqui para a gente. Ricardo, obrigado aí, meu amigo, pela mensagem. Precisa de alguma coisa? Só chegar junto aqui também, tá bom? Nilson, só para mandar um abraço para o Ricardo, ontem, ontem quando a gente terminou a nossa live, ele estava lá no canal do nosso amigo Pedro Depp. Um abraço para o Depp, um abraço para o Gabiru, já participei algumas vezes lá do setor visitante. E ontem o Ricardo estava lá no setor visitante. Então, um abraço para você, Ricardo. Obrigado aí pela audiência. Eu sei que você está aqui nos Estados Unidos, Ricardo, eu só não sei aonde, eu estou em Houston. Pelo que você falou, eu achei até que você estava aqui no Texas, se tiver, vamos marcar da gente assistir um jogo do Botafogo junto. Um abraço muito grande, obrigado aí pela audiência, pelo carinho, tá bom mesmo? E assim, Nilson, respondendo ao Ricardo e para os amigos, vamos entender o seguinte, gente, você pegar uma marca como Adidas, Nike, Riboc, Under Armour, Macron, Joma, qualquer uma, qualquer uma dessas aí, ela já vai trazer aquilo que a gente, pô, que legal, ele está aqui em Houston. Depois eu vou procurar você, Ricardo, para a gente marcar de se encontrar. Obrigado, tá, meu irmão? Obrigado aí pela audiência, um abraço grande para você. Pô, que legal, cara. Um irmão de camisa aqui em Houston. Pô, legal, estou te falando que tem mais Botafoguense em Houston do que no Rio de Janeiro. Tá certo? Tenho quase essa certeza que tem mais Botafoguense aqui em Houston do que no Rio. Então, assim, Nilson, olhando com o olho de quem quer ver, isso vai dar o Botafogo, no primeiro momento, vai dar uma identidade. Segundo, vai dar a visibilidade. Terceiro, ele vai projetar, que é a projeção. Então, vamos lá. A identidade do Botafogo. O que você trabalha com identidade? Então, assim, a identidade é aquilo que vai caracterizar quando você olhar para o Botafogo. No caso do Botafogo, a gente tem um símbolo icônico, diferente de outros clubes. O símbolo icônico do Botafogo é a sua estrela solitária. O escudo do Botafogo é inconfundível no mundo do futebol. Ele é inconfundível, porque outros clubes, você tem ali as iniciais do clube, o que às vezes fica até difícil de você visualizar. O Botafogo é uma estrela. Então, você tem ali a questão da identidade do clube. Quando você... A caracterização, uma coisa simples que é fácil para visualizar. Com uma marca como a Adidas, e aí seja a Adidas, seja a Riboc, seja qualquer outra, você vai espalhar e vai distribuir esse uniforme para o mundo inteiro. Eu, mais uma vez, Nilson, e aí, mostrando também a questão da minha predileção, tem a questão da expertise no futebol. Hoje, eu acho, e aí é só um achismo, justamente pela Adidas já ter uma cadeia de produtiva de esportes muito bem elaborada. Imagina o seguinte, Nilson, a partir do momento que a gente assinar o contrato, existe um período para que toda essa produção seja feita, que ela seja levada aos pontos de distribuição para que essa distribuição comece. Então, assim, isso, eu ainda acho que, mais uma vez, conta ponto para a Adidas. Eu acho que ela vai conseguir distribuir o uniforme do Botafogo em menos tempo. E aí, uma outra possibilidade, que é certamente algo que deve estar no contrato, é colocar ou disponibilizar a camisa do Botafogo para botafoguenses ao redor do mundo. Para mim, aqui, para o Ricardo, aqui nos Estados Unidos, aqui em Houston, para os nossos amigos na Austrália, tem gente na Nova Zelândia, tem amigo nosso que está lá no Japão, na Europa, na África, Middle East, ou seja, em todo lugar do mundo, no Alasca, jogando bola com esquimó lá na Sibéria. Então, assim, para entregar a camisa em qualquer lugar. Então, eu entendo que isso vai mudar o patamar do Botafogo. E a questão do tamanho, as duas marcas são mundiais. O meu ponto não é o tamanho do distribuidor, é a experiência do distribuidor. Então, hoje, quem tem mais experiência no futebol é a Adidas. Ela está colada à Copa do Mundo e à Champions League. Beleza? Então, assim, meu irmão, é olhar com olhos de quem quer ver e olhando com olhos de quem quer ver, a balança pende para os caras. Por quê? Os caras têm ali um modelo já pronto. Contudo, Nilson, aí é aquela questão que eu vou fazer aqui para a gente pensar, porque é importante a gente pensar junto. No caso da Adidas, a gente vai entrar num modelo meio pronto. É isso ou é isso? Legal? Talvez, e aí é o talvez, devido à Rebó, a Rebó que ter sido vendida, ela pertencia a Adidas, como eu falei aqui, Nilson, ela pertencia a Adidas até o ano passado. Ela ter ido para uma outra empresa e ela estar querendo de repente voltar para o mercado de futebol. Sendo o Botafogo o primeiro clube, talvez o negócio em termos de quantidade de patrocínio, dinheiro envolvido, possibilidade de adequação de uniformes, seja mais favorável ao Botafogo. Então, é ver exatamente qual vai ser o valor que vai ser levado em consideração pelo John Tex. Eu acho que como ele é um cara que me parece ser muito pragmático, o ponto é o seguinte, meu irmão, quem me dá escala hoje o mais rápido possível? Adidas. Quem já tem os modelos prontos que é o seguinte, meu irmão, se eu botar minha equipe de design com a tua equipe de design e a gente gera um projeto em duas semanas? A Adidas. Projeto criado, pronto. Porra, você já tem a cadeia produtiva pronta? Adidas. Terceiro, qual das duas conseguiria abraçar quatro clubes de uma vez só? A Adidas. Percebe que nesse caso a experiência conta muito, Nilson. Se a Adidas começar a fabricar talvez em dezembro, é isso que eu estou te falando. Fechou o contrato agora em outubro, se tudo já estiver alinhado, Nilson, final do ano, dezembro, o Papai Noel quando vier da Lapônia já pode trazer a blusa do Botafogo para a gente, entendeu? Se for da Adidas. Então eu penso dessa forma, meu amigo. Beleza, boa noite aí para o pessoal que está chegando também, o Laércio, o Adil. Léo, olha só essa aqui, olha aí, mais uma para a sua coleção. Calma aí. Olha aí. A Zambuja, a Zambuja coach do Top, é muito bom, cara, muito bom. Muito bom. Olha aí, bem criativa. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu selecionei umas mensagens bem legais também. Olha só, o Henrique está aí, boa noite Henrique. ele está dizendo, Nilson, gostei da camisa. Henrique está de volta aí, tudo bem Henrique? está de volta. Tudo bem, meu amigo. Ele está dizendo que na cidade dele não tem essa camisa aqui. Olha só, se você quiser o contato, eu te passo o contato da pessoa que me vendeu, preço acessível, qualidade do material muito bom, te passo aí, só você entrar em contato comigo aí no direct, lá no Instagram, tá bom? Olha aí, aproveita aí, Leozinho, faz o show aí. A dança, a dança do Leozinho vai ter hoje? É, lembrando que se chegarmos a 5 mil inscritos hoje, teremos a dancinha do Leozinho dos 5 mil inscritos. E até o mês que vem, que é meu aniversário, 6 mil. Segunda coisa, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal e deixe o seu like, porque aí o YouTube acha que você gostou, acha ou não, tem certeza que você gostou, e vai indicar para mais amigos. E aí, a gente lembra, gostou, indica para os amigos, não gostou, indica para os inimigos. Mas não deixa de indicar a gente, não. Até porque o YouTube, não só com a gente, mas com outros canais botafoguenses e de outros, qualquer canal, as lives, ele não está distribuindo como distribuíram. Então, a participação de vocês é fundamental. E muito obrigado pela audiência de todos vocês numa sexta-feira legal, que a gente está ansioso aí pela questão do uniforme, pelo prazer de estar junto e pelo bate-papo. Obrigado aí pelo tempo de vocês, a gente sempre fica muito honrado. Olha o Henrique, está agradecendo aí, diz que já está muito bom que você está aqui com a gente. O Leandro também está aí, já deixou o like, valeu. O Leandro também está na área, não vai ficar igual ao do Galo. O nosso estatuto tem umas regras, como por exemplo, lista preta no meião. Tem particularidades, a questão do uniforme, que muita gente se preocupa, a questão da padronização. Quando você estava falando, algumas mensagens foram chegando, e você estava nisso. Até uma pessoa comentou aqui, uma mensagem dizendo assim, olha, o que vão fazer? Tirar, vão utilizar a camisa do Atlético Mineiro para colocar o escudo do Botafogo lá, para poder ver como é a questão da padronização. Não, mas lembrando, lembrando que a padronização é o padrão deles. Qual o padrão deles? Você vai ver aqui, o branco é de um jeito, o preto é de um jeito e tal. Aí você tem o formato da camisa, o jeito gola, manga, tudo padronizado. E aí você faz a customização de acordo com cada clube, porque tem clube que a lista é vertical, como o Botafogo, outra que é horizontal, tem outra que é diagonal, e aí o cara faz ali um molde para que ele comece a produzir. Então, assim, entre a assinatura e o início da produção, é feito ali um protótipo, está certo? Ou seja, a equipe de criação da Adidas certamente senta com a equipe do Botafogo, porque existem padrões, como vocês sabem, a estrela tem que estar assim, a lista tem que estar assada, ou seja, as regras do Botafogo. Aquilo ali vai para uma mesa de criação, é feito um protótipo da camisa, ela é levada para aprovação de qualidade de tecido, material, uma série de coisas é vista, é padronizado ali as paletas de cores, padronizou tudo isso, dado o ok, normalmente esse ok é formal, ou por contrato, ou por e-mail, assinatura eletrônica, você tem uma formalização disso, gol, go ahead. Então o cara volta aquilo ali, dá entrada na produção e começa a produzir em larga escala. É feita aquela produção, a produção, eu posso um dia aqui explicar mais ou menos como é feito isso, essa produção é feita em larga escala em determinados pontos, ela é consolidada no centro de distribuição, e aí vai embora, e o resto é história. Só para poder facilitar, e o pessoal está chegando junto e está votando, eu estou compartilhando aqui para o pessoal saber como é que faz, entra lá no YouTube, digita lá, terapia venegra, vai lá na parte de comunidades, e você tem a opção lá de estar votando, você pode escolher Adidas, Riboc, ou outros. Nesse momento, Adidas deu uma recuada, 46% de votos, e Riboc, 47%, e outra, 7%. 72 votos, tem margem para muita gente estar votando ainda, e esse resultado está sendo ajustado até o final dessa live. Deixa eu fechar aqui, para que a gente possa votar. Beleza, isso aí. Vamos votando, gente. Bom, esse assunto está tão legal, tão bacana, o pessoal está interagindo bastante com a gente em relação à escolha do fornecedor do Botafogo, que praticamente, até agora, o único assunto que a gente tratou, quase 45 minutos aqui de live, só sobre a questão do uniforme. E isso já é algo que o pessoal que está aqui com a gente vinha cobrando. E aí, alguma novidade? Alguma novidade? Hoje veio, e está aí o pessoal interagindo, já está se manifestando. Aqui no chat, eu tenho percebido que o pessoal tem que falar bastante da Adidas, mas lá na votação, o Riboc já está um pouquinho na frente. Então, quem quiser deixar o número justo, dá uma ida lá rapidinho, volta e volta para cá, para a gente poder estar, no finalzinho, ver como é que ficou aí o gosto da galera. Se a preferência é por Adidas, Riboc ou outra, mas com certeza vai ser uma ou outra. Bom, Léo, amigo, mais uma coisa em relação à futura fornecedora de materiais do Botafogo, algo que a gente não comentou aqui ainda, que você acha, entenda que seja oportuno a gente estar comentando. Ô, Nilson, eu acredito que não, Nilson. Eu estava até aqui vendo, eu estou aqui no site da Adidas, vendo o catálogo da Adidas, dos clubes da Adidas, para ver se eu consigo pegar algum modelo template para que a gente possa dar uma olhada, até fazer ali uma especulação de como pode ficar o uniforme do Botafogo. Aí está abrindo aqui, porque são muitos times, eu queria pegar aqui alguns modelos, mas nada a acrescentar nisso, acho que o Botafogo, volto a dizer, tudo indica que seja Adidas por conta daquilo que eu falei, não faria sentido segurar se fosse a rebota até agora, por acaso, o cara está esperando fechá-la com o Leon e assim por além. Então, assim, eu estou, eu acho, tenho suspeita de que efetivamente a nossa fornecedora de material será Adidas. ou tudo leva a crer que a nossa fornecedora de material será Adidas. Então, a questão da Adidas, então, olha aí, a Adidas não é exclusiva do time do mal? Sabe algo sobre? Então, pelo que a gente tem de formação, não é mais, aqui no Brasil era somente o Flamengo que poderia, agora já não é mais, agora está aberto aí e o Botafogo com base nisso aí também pode estar sendo uma das interessadas. deixa eu ver o que mais aqui, mais alguma coisa? Fechou? Fechamos? Não, já fechou, só para lembrar que o Adidas, ela teve um contrato de exclusividade inicialmente com o time da Gabi e aí esse contrato já caiu, se não me engano, tem uns dois anos, eu não tenho exatamente a data porque eu não acompanho muito outro time e hoje outros clubes no Brasil já tem Adidas também, entendeu? E ela voltou forte para o mercado nacional do qual ela dominou nos anos 80, praticamente todas as camisas eram Adidas. Então assim, a volta ao passado aí. É verdade, eu particularmente gosto muito daquelas, gostava muito daquelas camisas e hoje, quando eu vou procurar uma camisa do Botafogo, eu olho umas 300 vezes aquelas lá para poder ver se encontro algo que me interessa. Tem alguns fornecedores que tem um material bem legal, uma réplica bem, com material de qualidade, então eu estou estudando realmente de comprar uma daquelas de 92, dos anos 80 também, que me chamam muita atenção. Mas ainda não encontrei o que eu estou querendo, estou querendo uma comprida e é muito difícil encontrar essa. Ah, isso é verdade, Nilson, eu gosto muito da blusa de 92 do time do brasileiro, era da Umbro, a fornecedora de material, mas era um uniforme que eu tinha, que eu tenho até hoje uma predileção muito grande, entendeu? Eu gosto realmente do uniforme do time de 1992 da Umbro. Beleza, show. Então, mensagem aqui do João Rodrigues, que é palmeirense, e depois a gente comenta aí, tá bom? Obrigado aí pela sua manifestação, ele está se manifestando aqui em relação à Libertadores, depois a gente vai estar falando sobre isso aqui, sua mensagem está selecionada. Deixa eu só aproveitar, Nilson, só para responder aqui o nosso queridíssimo Murilo, Murilo, obrigado pela pergunta, isso é até uma forma de ajudar o pessoal a gente pensar junto, tá? Esses uniformes atuais do Botafogo, desse choval novo do Botafogo, eu até comentei aqui um pouco antes, mas eu sei que a audiência é bastante rotativa, eu, se você puder comprar, porque eu não quero aqui dizer que é caro, barato, você pode ajudar o Botafogo de todas as formas, uma delas é só por cento, tá? Caso você possa, caso isso caiba no seu orçamento, que não faça falta, porque eu acho muito caro uma camisa de time acima de 100 reais, essa é a minha percepção, tá certo? Eu queria que fosse mais barato, mas o fato de eu querer não significa que vai ser. Isto, posto, se você puder comprar essa camisa do Botafogo atual, eu acho que é um negócio pelo seguinte, cara, eu vou fazer isso, eu estou falando o que eu vou fazer, é comprar uma dessas camisas, eu estou tentando comprar e eu quero guardar essa camisa, eu não vou mexer nela. Por que eu não vou mexer nela? Porque ela realmente, ela vai ser um ponto daqui a alguns anos, um ponto de divisão. Vai ser, cara, essa aqui foi a última camisa que a gente teve, que foi, na verdade, ali na transição entre o Botafogo do passado e o Botafogo do futuro. É o tipo de camisa que eu acho que você tem que comprar para botar num quadro e guardar de eterno, entendeu? Virar para que você declare no teu imposto de renda, entendeu? É teu patrimônio. Então, assim, nesse sentido, entendeu? Nisso, respondendo ao nosso amigo aí, eu acho que não inviabiliza o atual, pode comprar, cara, esse uniforme vai ser vendido, então, eu não sei da qualidade, eu não conheço o uniforme, eu não estou nem no Brasil, eu vou comprar para entregar na casa do meu compadre, até para o meu filho também. E assim, cara, se der para você comprar, compre, porque vai ser realmente uma camisa histórica, já é uma camisa histórica, tanto quanto a primeira camisa distribuída por um fornecedor de material esportivo do Botafogo SAF. As duas camisas, uma é da transição, que é o fim de uma era e o início da outra, e a segunda vai ser essa do primeiro fornecedor de material esportivo da SAF. Concordo com você, Limar. Concordo com você. Interessante aí, né? Valeu pela mensagem. Valeu pela lembrança, concordo com você, Limar. Só que o ponto não é esse. A gente já está, o nosso time já é competitivo, agora a gente está vendo qual vai ser o cara que vai vestir o time competitivo que a gente já tem. Ponto pacificado, beleza? Mas concordo com você, meu irmão, a camisa que a minha mãe costurou o Botafogo. Beleza, irmão? Se pudesse trazer o Garrincha de volta, se pudesse trazer o Newton Santos de volta, era que eu queria que jogasse. Beleza? Mas, como eu te falei, a gente já, graças a Deus, já não está mais nesse ponto. Hoje a gente tem um time competitivo, vai ficar mais. Então, agora é como a gente vai vestir esse time de gala do Botafogo, digamos assim. Até aproveitando essa mensagem aí, já que a gente está falando, o Limar está colocando a respeito de um time competitivo, com essa inerente questão do uniforme. Deixa eu voltar aqui na mensagem do João Paulo, do Palmeirense. Sou palmeirense, mas se fosse botafoguense, torceria para o Botafogo não ir para Libertadores, porque não tem elenco para ganhar Libertadores. Tem muito mais oportunidade na Sul-Americana. Bom, como a gente está, de fato, nesse primeiro momento, nesse olhar, tem sentido essa sua visão, né, João Paulo? No entanto, assim, a gente está com o Tex hoje que está buscando evidenciar, junto ao torcedor botafoguense, que quanto mais longe o Botafogo for, melhor ele vai estar montando a equipe para poder estar disputando as competições. Se for para a Sul-Americana, dá a entender que ele vai estar montando uma equipe, vai abrir o orçamento com um valor X. Indo para uma competição um pouquinho mais à frente, que é a Libertadores mesmo, aí vai ser um valor um pouquinho mais acima do que isso aí. Esse é o entendimento que a gente está tendo com base no que o Tex vem fazendo aí. Por exemplo, na última janela, ele falou assim, olha, se o Botafogo estiver numa posição, quando abrir a segunda janela para poder estar disputando título, a gente vai ser um valor. Se não, vai ser o outro menor. Então, assim, dá a entender que, apesar de ter um valor já fixado para esse 2022, 2023, e os sete primeiros anos da SAF, eu entendo que a tendência natural, quer dizer, a tendência que tem se mostrado do Tex, é que ele vai estar procurando investir conforme vai avançando o Botafogo. Então, se ele não tem time competitivo hoje, beleza, por quê? Porque o Botafogo, ele montou um time para 2022. Em 2022, o Botafogo hoje realmente não tem elenco. Mas ano que vem não vai ser esse mesmo elenco, vai ser o outro elenco. Vai ser formado com base no quê? Vai depender da posição que o Botafogo terminar esse ano, o Campeonato Brasileiro, e a competição que ele for disputar ano que vem. Se ano que vem ele for disputar o maior Libertadores, pode ter certeza que o time vai estar bem mais reforçado para poder ser competitivo para essa competição. Agora, se vai estar vencendo, vai estar passando vergonha ou não, isso é outra coisa que vai depender muito mais de elenco, muito além de elenco e do valor investido. Tem vários fatores por trás disso daí. Mas o Soleno de Ressorcio não está errado não. A gente sabe que muita coisa pode mudar daqui para frente, principalmente em relação com o Botafogo terminar. Esse é o meu entendimento. E, Léo, você está aí com a palavra também para poder fazer o ajuste que você achar pertinente. Eu concordo com a tua argumentação, Nilson, e só discordo do nosso amigo palmeirense. Obrigado pela audiência. É sempre bom quando a gente tem torcedores de outros clubes aqui, que vêm de forma respeitosa, carinhosa e que nos honram com a presença de vocês. Porque vocês torcem por outros clubes, estão aqui por conta do conteúdo. Isso deixa a gente muito feliz. Eu discordo do amigo palmeirense pelo seguinte, eu já expliquei aqui em diversas lives, inclusive ontem, que a gente tem duas diferenças que a gente tem que fazer muito claras. O meu desempenho esportivo e outro desempenho institucional. Dizer que o Botafogo hoje o time do Botafogo não é competitivo, hoje já não é. Meu amigo palmeirense, me perdoe, já é o Botafogo hoje, tanto é que ele é um dos dez primeiros colocados do campeonato brasileiro. E lembrando que é um time que foi formado a menos de um turno. portanto, daqui a um ano certamente ele vai ter um rendimento esportivo maior. Segundo, em se classificando para a Libertadores, como o Nilson falou, zera a pedra e o Botafogo vai ter o primeiro ano dele de verdade o ano que vem. Então, o ano que vem, com esse mesmo time treinado, entrosado e mais maduro, o desempenho esportivo do Botafogo certamente vai ser mais alto. Portanto, também factível de ganhar uma Libertadores, até porque a Libertadores não é um campeonato de turno e retorno. O nome já começa dizendo o que ela é, a Copa Libertadores. Então, se você pega ali o intervalo de dois meses, que é entre o mês de julho e agosto, que são as fases mais agudas, se você tiver um bom momento, você passa. Está certo? Então, assim, esse é o ponto. Então, acho que hoje é prematuro. Acho o Botafogo preparado não só para o Campeonato Brasileiro, mas tanto para a Sul-Americana quanto para a Libertadores. E como o Nilson falou, ano que vem é ano novo, vida nova, é esse time reforçado. Portanto, se hoje a gente já está em um patamar diferente, ano que vem a gente vai estar em um patamar maior ainda, com mais estrutura, mais experiência, mais condição física, certamente vai ser um adversário mais difícil de ser batido. Está certo? É isso, Nilson. Beleza. O Júnior está comentando aqui em relação aos valores do Uniforme. Após o anúncio da nova fornecedora, acredito que as camisas anteriores ficarão mais em conta como alternativas, porque Adidas viram com preços altos, com certeza. E aí tem aquela questão que o Leo falou, a visão dele, camisa acima de R$100, já é cara. E hoje, realmente, assim, você vai comprar uma camisa oficial do Botafogo, é R$300, e acredito que se vier a Adidas, deva ir um pouquinho mais além do que isso aí, R$390, R$450. e aí fica aquela questão, a gente sabe que tem público para isso, vai ter muito torcedor botafoguense, na hora que sair já vai estar comprando, mas fica inviável para muita gente também. E aí tem aquela questão que a gente vê que o valor que está sendo cobrado para esse tipo de material, com certeza vai abrir margem para, como o Júnior colocou aí, para o público posso pensar duas vezes, opa, tem esse novo material, mas também tem as alternativas, mas pelo que eu tenho visto de forma assim que eu tenho visto o público geral do Botafogo, eles vão estar aderindo, seja Riboc, seja Adidas, seja Nike, seja Jomas, seja qualquer um que vier aí, a torcida vai estar realmente aderindo, vai estar comprando, vai estar buscando e seja o preço que for colocado. E isso tem me surpreendido bastante quando eu vejo como a torcida tem engajado nessa questão de estar buscando estar sempre se atualizando com a última camisa do time do Botafogo. Bem, pelo menos isso aí tem sido uma surpresa para mim, principalmente nos últimos anos. Bom, algo a acrescentar aí, Léo? Podemos avançar. É só para lembrar, Nilson, que assim, essa questão do valor, eu entendo um pouquinho de marketing, lembrando o seguinte, a marca, marca Adidas, a capa que está ali na blusa do Nilson, essa que está aqui na minha camisa, a Puma, a Finta, a Umbro, qualquer marca, quando a gente vai estudar valor de marca no mundo, independente de marca esportiva, a marca só vale, só tem valor a marca quando o outro em mim, a em mim reconhece. Ou seja, eu estou com essa marca aqui que é um cavalinho. Essa marca, ela tem um nome, está certo? Ela pode ter custado um dólar ou cem milhões de dólares, não importa. Ela só tem valor quando o Nilson ou qualquer outra pessoa no chat ou na rua enxerga essa marca aqui e ela reconhece essa marca. Então, a marca só passa a ter valor quando o outro em mim reconhece. Está certo? Então, o valor da camisa, seja, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, mil, um, cinquenta mil reais, ela vai bater no sentido de percepção. Ou seja, tem gente que, eu estou partindo do pressuposto que a pessoa tem dinheiro para poder gastar. vai gastar quatrocentos reais, imagina que seja, e ela vai querer um material esportivo que faça jus a esse investimento. Porque existem camisas de times que você compra, como o Botafogo tinha há pouco tempo, que na primeira lavada, a blusa ficava toda desbotada. Parecia que era uma blusa de cento e cinquenta anos atrás. Então, assim, é complicado essa questão de marca percepção. A gente precisaria de um tempo específico nisso, mas não é de hoje, hoje é sexta-feira, dia da gente bater papo rápido, coisa leve, legal, esse papo mais de marketing, valor, a gente deixa para um outro dia com a coisa mais contraída. Mas, seguimos aí, eu vi algumas coisas de uniforme, só para fechar o uniforme, Nilson, para a gente passar para outros assuntos. Cara, eu lembro com muita saudade do uniforme da Umbro, em 1992, o da Pro 11, que é uma camisa que é campeã, a própria finta, está certo? Porque a nossa, a finta foi campeã em 1995, a gente já teve a própria capa, pênalti também, a capa do time que subiu em 2003. Então, assim, já tivemos uniformes icônicos e vai ser muito legal nisso. Olha como isso mexe com o nosso consenso e volta aquilo que a gente conversou ontem, Nilson. é uma chuva de boas notícias. Cara, olha que legal, a gente está numa live, sexta-feira, dia 21, hoje é 21, hoje estão 21, né? 21. 21 de outubro de 2022, sexta-feira, a gente com os nossos amigos aqui nesse bate-papo gostoso, a gente está discutindo por o quê, Nilson? É Riboc ou Adidas, Nilson? Porra, Nilson! É, isso aí. A gente fica emocionado, beleza? Ano passado a gente já está discutindo, Nilson, quem vai fazer a camisa? Pô, Leozinho, achei que era você, não, Nilson, é você. E agora a gente está discutindo se é Riboc ou se é Adidas. Faz o seguinte, Nilson, joga a camisa para o alto, quem pegar primeiro já está bom. Beleza. Valeu, Claudinei, boa noite aí. Bom, o Léo, acho que a gente esgotou pelo menos por hoje, por enquanto, daqui a pouco a gente volta de novo, porque vai ter gente que está chegando, que está perguntando nelação uniforme. Feita-feira. Então fica tranquilo, a gente vai voltar a falar sobre isso aí. Outro assunto que eu gostaria da gente estar comentando aqui é o seguinte, dizem que um bom time começa com um bom goleiro. E hoje a gente, eu pelo menos falo por mim, estou preocupado em relação ao gol do Botafogo, porque o Gatito atende ali o que a gente estava precisando nesse momento. Para o ano que vem, eu não sei. Ano que vem, competições internacionais à vista, seja sul-americana, ou seja, uma pré-libertadores, a própria libertadores fase de grupo direto, enfim, aí é um outro momento. E nesse momento que a gente está de transição, para sair de um Botafogo de 2022 para 2023, é exatamente o momento que está ali o fim do contrato do Gatito. E aí, a gente lembrando que existe aí uma margem de seis meses antes do vencimento do contrato do atleta e do clube, se não for fechado, se não for renovado, já abre margem para poder fazer um pré-contrato com outros clubes e tal. O Gatito, me parece que ele está junto com o Botafogo já dialogando há bastante tempo antes de chegar nesse tempo, já ultrapassou e continua as negociações. se é questão de tempo, se é questão de valores, isso aí, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. Mas não te preocupa, Léo, daqui a pouco o Botafogo chegar e anunciar o Gatito não faz mais parte dos planos do Botafogo e agora? O Botafogo vai correr atrás de um outro goleiro, já tem um goleiro mapeado, você acha que o scout do Botafogo está fazendo aí e outra coisa, dá para confiar na palavra do Gatito, de repente, a gente sabe que às vezes o cara quando ele coloca a palavra dele pode vir um caminhão de dinheiro acima daquilo que está sendo negociado, ele já não muda, segue com aquilo que foi apalavrado e infelizmente outras pessoas não, pensam diferente, opa, eu apalavrei aqui, mas se for só na palavra, não assinei nada, vou querer o meu caminhão de dinheiro. E aí, você acha que não dá para a gente, para os torcedores botafoguenses serem surpreendidos em relação à situação do Gatito? Não te preocupa essa situação? Ah, Nilson, a gente tem que olhar de várias formas a pergunta complexa, só lembrando aí, Laércio, daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta, tá bom, meu amigo? Deixa a gente só concluir aqui, depois a gente volta a pergunta do Leon que o Laércio fez para a gente, tá? Nilson, Gatito, vamos lá. O Gatito é aquele cara que você falou bem, quando o Botafogo está jogando, ataque contra o Botafogo, o pessoal chuta na área, cruza a bola na área, eu levanto e vou no banheiro, beleza? Eu vou, levanto e vou no banheiro, vou pegar uma água, vou pegar uma cerveja, vou olhar o telefone, certeza de que ele vai defender aquela bola, beleza? Preocupação zero. Minha pressão está lá 16 por 10, bola vai na área do Botafogo, mão do Gatito, minha pressão, 12 por 8, estresse zero, Nilson. Segurança total. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente já conversou sobre o Gatito algumas vezes, acho inteligente que o Botafogo renove com ele pelo menos por mais um ano, pela idade dele, pelo histórico de contusão, para que o ano que vem possa ser feita uma transição, digamos, mais linear para o Lucas Perri ou para outro goleiro que vem. Isso é o que eu gostaria de fazer. Terceiro ponto, aí vamos pegar a questão do fio do bigode, hoje eu estou até com a minha barba para fazer, então pegar o fio do bigode aqui e aquela história. Eu não posso responder pelo Gatito porque eu não conheço ele, Nilson. Me parece, ele me parece, sempre pareceu ser uma pessoa muito séria. Então, se ele está apalavrado e aí o que eu consegui colher de informação na imprensa é o seguinte, ele ganhava X, aí negociou com o Botafogo que estava em dificuldade para continuar esse ano, até pela gratidão que ele ficou parado um tempão, negociou por X menos um pouquinho e aí as coisas mudaram, o panorama mudou e ele queria um reconhecimento agora de X mais um pouquinho. Isto posto, eu acredito que estejam negociando lá e acredito que esteja faltando pouca coisa para acertar nisso. Eu vejo com bons olhos a renovação dele por pelo menos mais um ano. Contudo, futebol é negócio nisso. Se o São Paulo, que é um time grande tanto quanto o Botafogo, que vai dar talvez também a mesma visibilidade que ele tem no Botafogo, chegar com um caminhão de dinheiro, pode ser que abale o cara para ir. E aí também depende, Nilson, do segundo passo anterior. Vai que o pessoal do Scout já tem um goleiro pronto na mão. Pô, rapaziada, já tem um goleiro aqui, vai ser o Leozinho. Goleiro do 2023 é o Leozinho, nosso melhor goleiro. Pode dispensar o gatito. E aí, irmão, é esperar para acontecer. Hoje, Nilson, aquela história, nada muda até mudar. Beleza? Então, hoje, ele é goleiro do Botafogo, tudo leva a crer que ele vai renovar e será o nosso goleiro de 2023. Então, no caso do gatito, assim como outras situações, a gente vai usar esse ditado, nada muda até mudar. Beleza, só um recado aqui para o Laércio. Bom, realmente eu pulei, mas de propósito para poder a gente ganhar o tempo e está procurando aqui. De imediato, eu não tenho essa informação a respeito de quando que vai ser concretizada essa compra do Lyon pelo texto. Eu sei que está avançando aí, tem a questão de apresentar documentação, valores, enfim, é uma série de situações que estão sendo ajustadas. Eu estou procurando alguma coisa mais atual para poder estar repassando aqui, Laércio. Se eu achar, eu compartilho contigo mais adiante, tá bom? Mas valeu pela mensagem aí. Você achou alguma coisa aí, Léo? Isso, não. Eu tinha lido alguma coisa semana passada, se eu não me engano, na imprensa sobre isso e estava ligado a garantias financeiras. Então, como é um clube que tem dinheiro de investidor, você tem uma série de regras de governança, de compliance, que você precisa ter. E aí, tem aquela questão do cara que está comprando, se ele tem patrimônio suficiente, no caso de uma quebra, para poder cobrir. E aí, isso tinha sido levado, tem órgãos lá na França que precisam aprovar, porque até essas incorporações é como uma empresa do Brasil. Você tem o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, que tem que dar o aval dele, ou seja, para saber se aquele negócio não é predatório para o mercado, se aquilo ali não é uma formação de dump, não é uma formação de cartel, se aquilo não é uma formação que tem o propósito de fazer dump, que é alternância de preço, se não tem coisa por trás daquilo ali, se é só um negócio pelo negócio mesmo. E aí, isso leva um período. Até onde eu li e sei, Nilson, e eu posso compartilhar com os amigos aqui, é que já estava ali nas últimas validações para que o contrato fosse assinado, ou seja, o negócio estava fechado, só faltavam ali as validações finais, ou seja, dos órgãos competentes, das últimas certidões, para que o contrato possa ser assinado, mas o negócio está sacramentado, apalavrado, assinado entre as partes, só faltando o go ahead aí das autoridades para que seja finalizado. Tá bom, meu amigo Laércio? Espero ter respondido a sua pergunta aí, obrigado pela pergunta. É isso aí, e como isso envolve uma série de fatores, aí não dá para a gente poder cravar aqui, ou pelo menos a gente não viu na imprensa uma data já definida para isso. Assim como aconteceu também com o Botafogo, a gente sabia, quando a gente ficou sabendo que o Botafogo tinha já uma pessoa responsável dali por diante respondendo pelo Botafogo, dia 25 de dezembro, opa, apareceu o nome do texto, opa, agora o Botafogo é SAF, beleza, só que durante esse processo passou janeiro completo, fevereiro, se não me engano foi início de março que foi concretizar todo o processo, então assim, leva-se um tempinho e a gente está falando aqui do Brasil, lá com certeza tem as burocracias também que vai estar às vezes estendendo um pouquinho mais esse tempo que estava sendo previsto, tá? Mas, claro, a gente sabe, se souber de alguma data mais atualizada ou de uma fonte que é algo, de uma fonte confiável que já tem uma data, a gente traz para cá de imediato. Assim não. Só para complementar, Nilson, além disso, lá na França tem uma diferença para o Brasil, eles estão na zona do euro, isso impõe eles uma série de medidas e, segundo, lá tem aquela questão do chamado fair play financeiro, então tem uma série de medidas anti-trust, anti-cartel que visa a proteger ou dar um certo equilíbrio na competitividade, para que não chegue um sheik árabe, o Leozinho, lá do Emirados, do Leozinho, o cara é um trilionário do petróleo, chega lá, compra um time e desemboca dinheiro no time, aí você vai tornar a competição desigual, está certo? Então, tem uma série de coisas aí, mas até onde a gente sabe como o Nilson falou, é isso, nada muda até mudar, negócio fechado, está esperando só a assinatura do contrato e o registro na junta comercial local. Pois é, a gente estava falando de Gatito, aí apareceu essa mensagem e a gente acabou estendendo, mas vamos voltar aqui para o Gatito novamente. Então, Léo, saiu uma matéria também hoje, no qual o Gatito confirma, sondagem de São Paulo e Palmeiras. Aí a gente pergunta assim, Palmeiras, Palmeiras hoje tem um goleiro de seleção, beleza, o Everton está ali, está, quando o Palmeiras tiver que ceder para a seleção, para as convocações, para as datas FIFA, o goleiro titular, deveria entrar alguém no mesmo nível. Ah, o Gatito seria interessante, beleza, mas o Gatito também é um goleiro de seleção, seleção paraguaia. Então, assim, eu acho improvável o Palmeiras por causa disso, na minha visão, pelo contexto que eu estou dizendo que é agora. São Paulo, beleza, São Paulo, pode ser sim que tenha um interesse também, tem alguns goleiros, mas que não se firmaram ainda, o Gatito poderia ser de interesse do São Paulo, mas, então, mas assim, ele confirmou que existiu. Pode ser aquela questão também, opa, estou sendo valorizado, estou sendo no mercado, meu nome está sendo sondado aí, então existe margem aí. então, Botafogo, eu gostaria de ter um valor maior, que está sendo proposto, gostaria de ter uma dilação desse prazo aí, ao invés de ser um ano, que vai ser dois, porque afinal de contas, o Léo, tudo isso vai ser muito bem analisado, a gente falou assim, Gatito é um goleiro que traz segurança hoje, show de bola, só que, como a gente já comentou aqui em outras lives, o Gatito daqui a pouco vai começar a transição de saída dele, seja para poder ficar, seja de aposentadoria, ou seja para ir para o outro clube, e vai ter que ter um outro goleiro chegando e assumindo, assim como aconteceu com o Jefferson também, o Jefferson foi se desligando aos poucos, o Gatito foi ganhando espaço, e agora o Gatito tem essa questão, hoje a gente ainda não tem, pelo menos, a gente não teve a oportunidade de ver como é que o Lucas Perth vai sair nessa possível sucessão aí do Gatito, eu vi uma partida dele, atuando mesmo, não foi suficiente, precisaria de ver mais vezes, mas assim, para o nível do Botafogo que está sendo montado, está sendo projetado para estar jogando, disputando competições internacionais, eu, Nilson, se estivesse lá, eu pensaria no nome de um goleiro hoje com o nome já consolidado no cenário nacional ou internacional, e para você, Leozinho, valeria a pena você estar com um goleiro hoje que ainda está buscando seu espaço no cenário nacional, ou trazer um goleiro que já tenha uma certa bagagem, sendo que é aquilo que eu estava falando nisso, quando a gente fala de um bom time, a gente sempre lembra assim, um bom time começa com um bom goleiro, e aí, Leozinho? Ô, Nilson, você toca num ponto muito complexo, né, cara, que goleiro, goleiro é aquela situação que, meu irmão, não tem jeito, custa muito caro um campeonato você economizar com goleiro, beleza? Goleiro é igual o centroavante, cara, são os dois extremos, os dois evitam você perder, lembra aquela história que a gente já conversou aqui num pós-jogo do Botafogo, qual é a função principal do goleiro? Não tomar gol, quanto é que terminou o jogo? 0 a 0 o Botafogo ganhou de 1 a 0, 2 a 0, 6 a 0, nota do goleiro do Botafogo 10, não tomou gol é 10, é igual a função do sal, é salgar, beleza? Se ele é bom ou não, é discuto depois. Na questão do Gatito, Nilson, hoje, aí a gente tem que entender o contexto, eu acho que no contexto do Palmeiras, como você falou, não acrescento nada, Gatito é seleção, Everton é seleção, Gatito reserva do Everton, jogo de seleção, Gatito vai para o Paraguai e não joga nunca no Palmeiras, não faz sentido, beleza? Não faz sentido, vamos combinar, não faz sentido, São Paulo faz sentido, mas ele comentou, ele foi sondado, Nilson, até eu disseram que eu fui sondado para jogar num clube grande do Rio de Janeiro, beleza? Então assim, o cara pode dizer o que for, não foi direto com ele, foi com os agentes dele, essa época de especulação tem muita notícia plantada, até porque, como o Gatito está em negociação com o Botafogo, é legal ele ir lá num podcast, ele está querendo aumento de salário, está querendo ser valorizado, estão me procurando aí, estou cheio de proposta na rua aí, não vai pagar meu salário não? Pode ser uma tática de negociação, negociação, Nilson, existem tantas técnicas que a gente usa numa mesa de negociação que a gente ficaria aqui dias para explicar, de uma forma muito simples, de uma forma muito simples para a gente entender o seguinte, hoje o Botafogo me parece ter a carta na manga, o Botafogo não está desesperado para renovar com o Gatito, então se não for bom para o Botafogo, o cara pode falar, Gatito, obrigado, você é um ídolo, um beijo, boa sorte na sua carreira, e trazer um goleiro diferente, de repente tem isso, Nilson, ou realmente, os caras estão ali por horas e minutos para poder fechar o acordo, a gente não tem como saber, Nilson, me parece, me parece, que hoje o Botafogo joga mais duro com as negociações, aquilo que antigamente, por exemplo, o Gatito era um ídolo num time que não tinha estrutura, então se ele pedisse mais 50 mil, pelo amor de Deus, segura o Gatito, hoje se ele pedir 50 mil, o cara vai pensar, vou te dar mais 50 mil, mas eu só vou fazer um contrato de um ano, então, ah não, mas eu quero um contrato de dois anos, então não vou te dar 50 mil, você segura um pouquinho, então a negociação ali deve ser feita em outros termos, mais uma vez, Nilson, eu acho que ele renova, eu torço para que ele renove, para que a gente tenha um ano que vem de uma transição mais tranquila, eu não vejo o Gatito mais dois anos no Botafogo, porque a contusão que ele teve, que deixou ele um ano fora, ela logo, logo, ela cobrará novamente o preço disso, tá certo? Então assim, ele é um jogador muito bom, um ótimo goleiro, um goleiro de seleção, que é a seleção do país dele, que é do Paraguai, mas, como eu já falei com você, eu tenho sempre, é muito claro, Nilson, gosto muito dele, mas é aquela história, se a partir de hoje ele não é mais goleiro do Botafogo, boa sorte para ele, que era um jogador novo, porque ninguém substituível, e eu estou sempre na esperança do próximo que chegar será o novo ídolo do Botafogo, entendeu, Nilson? Entendi, entendi, e acredito que os 123 amigos que estão agora aqui com a gente simultaneamente, também entenderam, então a gente pede aí para o pessoal que está chegando aí agora, deixa o like, faz igual o pai, a Elzinha está colocando aí, deixa o like, dê no like, e se inscreva no canal, por que a gente pede isso? Por quê? O like vai sinalizar se a gente está fazendo um trabalho legal ou não para o YouTube, está recomendando para que mais pessoas possam chegar aqui e estar acompanhando o que a gente está fazendo, e a inscrição para o canal continuar crescendo, a gente está com o objetivo de fechar ainda esse mês os 5Ks, então faltam agora 114 inscritos para a gente poder chegar aí aos 5K, beleza, galera? Quem não está inscrito, se inscreva, 124 pessoas agora simultaneamente com a gente, a gente agradece a audiência, e é isso aí, pai, Leozinho, aliás, pai, Leozinho, porque ele está com 100% de acerto, em relação aí à simulação que foi feita na quarta-feira, não é, Leozinho? Foi na quarta-feira, lembrando que de todas as previsões, eu fiz a previsão de todas as rodadas até o final do campeonato, às 6, ou seja, são ali normalmente 10 jogos por rodada, tem 60 jogos ali que eu fiz a previsão, o primeiro que aconteceu foi justamente o de ontem, São Paulo e Coritiba, eu acertei, então posso dizer hoje de boca cheia, Nilson, que eu sou 100% de certeza nas minhas previsões, ou seja, eu sou o maior vidente botafoguense vivo hoje com 100% de acerto, tá certo? Então, assim, brincadeiras à parte, vamos ver se segunda-feira, Nilson, se eu mantenho essa média aí, tá certo? Eu quero ver essa média na segunda. Exatamente, a gente volta para ver como é que ficou isso, mas muito legal o cara fazer aquela simulação, porque é claro que a gente tem ali tentando ser um pouco racional, mas sempre está torcendo para o Botafogo, né, cara? A gente aqui não é leviano, a gente torce para o Botafogo e fala isso, entendeu? Então, desculpe o julgamento um pouco apaixonado ali do palhauzinho, mas estou aqui com a bola de cristal prevendo as coisas para o futuro. Por favor, deixe seu like, a sua inscrição é muito importante para nós, que nos honra muito com o seu tempo, obrigado aos cento e poucos botafoguenses e telespectadores. Só lembrando também que na sua previsão o Botafogo chegou lá, sexta posição, garantindo ali uma vaga na Libertadores, ou seja, por que não sonhar e torcer para que você possa estar certo? E olha que você colocou ali jogos difíceis, o Botafogo perdendo, time do São Paulo ganhando a partida como ganhou do Curitiba, então, por que não confiar aí? Vamos lá, dedos cruzados. Ok, só para a gente poder fechar em relação... Vai, diga. Não, só para concluir, Nilson, inclusive, eu previ para o jogo Botafogo-Fluminense um empate. Eu, Leonardo, estou torcendo contra o Palhaudinho, beleza? Eu estou torcendo contra o Palhaudinho, porque eu estou torcendo para a vitória do Botafogo no domingo. Bom, para a gente poder fechar também em relação aqui ao assunto do Gatito, tem algumas aspas dele que é importante para a gente poder colocar aqui, porque é um posicionamento dele em relação a esse assunto de sondagem dos clubes, e o interesse dele da permanência no Botafogo. Então, vamos lá. aspas para o Gatito, não. Meu representante me falou que tem sondagem de alguns clubes importantes no Brasil, mas eu sempre deixo para ele, como todo jogador fala, risos. Outra parte que ele fala aqui, deixa eu ver, assim, disse Gatito, sendo questionado pelo jornalista, se houve contato de São Paulo e Palmeiras. Sim, ele passou para mim que teve sondagem desses clubes, São Paulo e Palmeiras, mas eu deixo com ele. Estou focado no Botafogo, a minha intenção é continuar no clube, e isso é nítido, todos sabem, sabem interna e externamente a minha vontade. Estamos esperando conseguir chegar a um acordo final. Beleza, se posicionou, isso aí que é legal, né, Léo? Porque às vezes a gente traz aqui a questão dos bastidores, mas a gente nunca estava, se eu puxar aqui o exemplo do Navarro, Navarro é uma situação muito parecida com o Gatito, o contrato tinha sido, já estava próximo de chegar ao final, já tinha ultrapassado aquela margem de seis meses de negociação e o Navarro nunca se posicionava, está com meus empresários, está sendo analisado aí, o que for decidido vai ser decidido, acabou ele saindo e optando pelo Palmeiras e está lá amargando agora a disputa por espaço dele, onde poderia estar aqui no Batombo também ajudando de repente com mais visibilidade para esse cenário, mas enfim, isso é um outro assunto. Bom, e o Gatito já fez questão de estar se posicionando como sempre, você até falou, ah, não, pelo que eu acredito do Gatito, pelo que eu tenho visto, eu acredito que ele vai honrar aquilo que está sendo conversado ali entre as partes, eu também acredito, mas é a questão de acreditar não quer dizer que é o que vai acontecer, sim, pediu a palavra, está contigo. Não, só para complementar, e vamos olhando também para o outro lado, Nilson, o Botafogo ano que vem é um puto investimento para a carreira do jogador, porque imagina a perspectiva do cara que vem, porra, estava roendo o osso lá atrás, sofreu, pô, Nilson, no ano da virada, pô, o ano que vem, certeza que a gente vai jogar uma Copa Sul-Americana, seja ela, um torneio Sul-Americano, seja Sul-Americano ou Libertadores, que a gente vai jogar disputando a Copa do Brasil, sei lá, desde quando, 2007, acho que foi a última vez que a gente disputou a Copa do Brasil, 2013, se a gente perdeu lá para o time da Gata, e, porra, podendo disputar um campeonato brasileiro com chance, Nilson, porra, cara, isso para o cara chama atenção, é a mesma coisa se você estar em uma empresa que no ano que vem ela vai ter grandes oportunidades de negócio, você vai embora justamente agora, na hora que o negócio vai ficar bom, então assim, eu acho que chama atenção por esse lado. Beleza, deixa eu ver se tem uma mensagem aqui para a gente poder mudar de assunto, porque aí a gente vai falar sobre o provável Botafogo, que é um tema também que chama bastante atenção aí do pessoal que está aqui sempre com a gente, né, deixa eu ver, tem muita gente chegando aí também, 123 pessoas simultaneamente com a gente, valeu galera, vou dar uma boa noite de forma geral, são muitas mensagens também que estão chegando aqui agora, então fica difícil a gente estar colocando pontualmente, mas fica o nosso boa noite aí para todos. Léo, vou te passar aqui a matéria para a gente poder fazer a análise, depois eu volto em cima das mensagens para que o pessoal possa estar se manifestando e a gente ver como é que está a questão desse termômetro. Lembrando, a galera que está chegando agora, que nós estamos com uma enquete hoje a respeito aí da questão do fornecedor de material esportivo do Botafogo que está sendo projetado aí. Riboc ou Nike? Deixa lá, vai lá na página no YouTube do canal Terapia Ovinegra na parte de comunidade e vai lá, clica lá na sua opção preferida, Riboc, Adidas ou outra, para que a gente possa no final ter uma noção aí como é que está esse termômetro aí de vocês. Bom, prova do Botafogo para pegar o Fluminense tem Del Piage e Gabriel Pires entrando, Daniel Borges mantido e dúvida no ataque. Olha aí, ponto novo que não vinha sendo discutido aqui com a gente. Dúvida no ataque. Vamos lá. A escalação do Botafogo para o clássico contra o Fluminense neste domingo, dia 23 de 10, pela 33ª rodada brasileirão no Maracanã, ganhou ainda mais indefinições com as ausências do treino da sexta-feira. No entanto, o GE publicou uma provável formação titular com novidades. Vamos lá. Com o Tietchan Suspense, Danilo Barbosa, como dúvida, ele não foi a campo na sexta-feira e ficou fazendo trabalhos internos, Leopiá e Gabriel Pires devem aparecer no time titular. Se for relacionado com o Patrick de Paula, deve ficar somente no banco de reservas. Bom, ou de repente não, já aconteceu dele ficar um período ausente, ele quando voltou já voltou como titular, mas enfim, eu já não me surpreendo nada em relação ao que o Castro pode estar aprontando para esse clássico. Mas daqui a pouco a gente passa a palavra, só um comentário que eu não queria deixar passar. Uma mudança certa é o retorno de Vitor Cuesta à zaga do lugar de Filipe Sampaio após não enfrentar o Internacional por questões contratuais. Apesar da volta do Rafael aos treinos com bola, Daniel Borges deve ser mantido na lateral direita de acordo com o portal. E na frente há uma dúvida entre Vitor Sá e Jafim. O primeiro foi titular nas duas últimas partidas da equipe. Dessa forma, um provável Botafogo tem Gatito Fernandes, Daniel Borges, Adrielson, Cuesta e Marçal, Deu Piage, Gabriel Pires e Eduardo. Vitor Sá, o Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Te passo a palavra. O que você acha aí? Vou até copiar, vou colocar aí na tela para facilitar o seu comentário. Beleza, Nilson. Só para agradecer ao pessoal do chat, obrigado pelo carinho da Jane, do Narciso, do Gil, não dá para falar todos, mas um beijo a todos vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Nilson, uma notícia que saiu ainda há pouco, o Hulk, o jogador do Atlético Mineiro está fora do Campeonato Brasileiro por conta de uma contusão. Obviamente, o Galo vai perder muito na parte esportiva, porque ele é o principal jogador do Galo, mas eu tenho muita preocupação com o jogador, então desejo aí uma pronta recuperação para o Hulk. Ninguém gosta de ficar fora e é um profissional e eu torço muito por ele, não só por ele, mas por qualquer pessoa. Isto posto, voltando aqui ao nosso Botafogo, Nilson, a gente não sabe se a gente, é legal que eu brinco que o novo Botafogo é igual lá na empresa que eu trabalho. Deprimido, a gente não morre, Nilson. Todo dia é notícia, todo dia é novidade, não tem um dia que a gente... Não tem um dia, Nilson, que é um dia assim monótono. A gente não chega de manhã aqui e fala assim, bom dia, Nilson, bom dia, amigos, tudo bem? O que tem hoje? Não tem nada. Meu irmão, toda hora tem a notícia. Deixa a gente animado e também estressado. Então, como hoje é sexta-feira, é dia de calmar o coração, vamos lá. para mim, Nilson, está claro, Danilo Barbosa não joga, Del Piage ali. Eu já colocaria o Del Piage com o Danilo Barbosa, botaria o Eduardo e o Gustavo, o Gabriel Pires. Para mim, esse é o meio-campo do Botafogo. Para mim, esse é o meio-campo do Botafogo. E aí, se não puder jogar, ele pode fazer uma inversão ali, ele pode botar o Piazon, está certo? Ficaria o Del Piage, o Piazon, o Eduardo e o Gabriel Pires. Para mim, o quarteto do meio-campo não vai sair disso. Ali no lateral direito, a gente viu o Rafael treinando. Quando sou normal de temperatura e pressão, desculpa, pesando, sou pesando tudo, é o Rafael. Se entrar com o Daniel Borges, legal também. Para mim, nada muda. Na zaga, eu não vou nem falar nada, irmão, porque a zaga do Botafogo é tipo iceberg, é o evento, Everest, intransponível, intranspassável, beleza? Nosso ministro da defesa é o Cuesta, mas o Marçal ali do lado esquerdo. E aí, ô Nilson, aquilo que a gente já conversou aqui muitas vezes, não é o jogador, é o sistema. Quem vai formar o ataque pode ser o Júnior Santos, pode ser o Gustavo Sauer, pode ser o Jefinho, a gente sabe que o meio é o Tiquinho Soares. Quem vai entrar depende do nosso Luiz Castro e principalmente do que fizeram durante a semana. Portanto, a questão do ataque vai depender de como o Luiz Castro quer montar essa equipe. Se ele conseguir dar mais profundidade aos contos, ele facilita a vida, talvez, do aumento do rendimento tanto do Vitor Sá quanto do Júnior Santos e, quem sabe, do Jefinho. De repente, se ele quiser botar um meio campo mais forte ali, uma outra formação possível, se ele quiser, de repente, fazer ali uma mudança um pouco diferente, ele pode botar o Del Piaz, tá certo? Imaginando que o Danilo Barbosa não jogue, tá? Ele pode botar o Del Piaz com o Eduardo, o Gabriel Pires e o Gustavo Sauer. Tá certo? Pra formar aquele meio campo, o Vitor Sá e o Tiquinho Soares. Tá legal? Então, assim, tudo vai depender aí de como ele quer fazer esse meio campo. Ele pode fazer um meio campo até um 3, 5, 2, se ele quiser. Ele fazer uma linha de três zagueiros adiantando ali tirando o lateral direito do Botafogo, se não for o Rafael ou o Daniel Borges. Ele não gosta muito do 3, 5, 2. Ele já falou isso. Então, eu acredito que ele vai num clássico 4, 4, 2. A defesa está definida, exceto a lateral direita. No caso do meio campo, depende do Danilo Barbosa. Se o Danilo Barbosa puder jogar, jogaria ele com o Del Piaz, Eduardo e Gabriel Pires. Essa, pra mim, é a visão mais clara. Não podendo jogar, eu acho que ele poderia colocar o Lucas Piazon ali, o próprio Del Piaz, que eu prefiro chamar de Romildo, é aquilo, marcou gol é Del Piaz, não marcou gol é o Romildo. Eu gosto mais do Romildo, acho que comunica mais com o povão botafoguense, acho Del Piaz muito elitista esse nome. Mas é o sobrenome do rapaz, tá bom? Mas eu gosto mais de Romildo. E aí, eu iria dessa forma, Nilson. E você me perguntando, nosso queridíssimo, Jefinho ou Vitor Sá? Eu iria inicialmente de Vitor Sá, eu deixaria o Jefinho para o início do segundo tempo. É isso que eu ia perguntar, Jefinho ou Vitor Sá, Daniel Bois ou Rafael, caso o Rafael tenha condições de estar atuando. Mas, como o Rafael está naquela incógnita ainda, a gente não sabe, provavelmente deve realmente Daniel Bois. Aí eu te pergunto, será que com uma boa sequência o Daniel não pode ser uma solução para aquela lateral direita? Nilson, solução, vamos definir essa solução. Ele é um bom jogador de elenco. Eu não acho, assim, todo mundo está pronto, todo mundo treinado, todo mundo bem fisicamente, ele é terceiro jogador da lateral. Hoje, hoje, eu acho que se a gente fosse escalar, e a gente ter colocado ali na primeira grandeza o Rafael, como reserva imediata o nosso queridíssimo Saravia e o Daniel Borges. Contudo, o nosso queridíssimo Saravia está indo embora, agora no final do ano ele dificilmente ficará no Botafogo. Então, a gente tem ali o Saravia, desculpa, vai ficar com o Rafael e com o Daniel Borges. O Botafogo está olhando lá, tem aquele capixaba que eu acho que está no Fortaleza, que é um jogador que pode jogar ali, mas ele é da esquerda, que poderia ser uma reserva para o Martal e pode vir outros jogadores aí que o Botafogo tem mapeado no mercado. Portanto, eu ainda não vou entrar nessa questão da especulação, mas hoje, condição normal de temperatura e pressão ele seria o terceiro reserva. Contudo, o Saravia bem machucado, não joga desde o jogo contra o São Paulo, quando sentiu, o Rafael também sentiu naquele jogo e ele jogou o último jogo. Portanto, partindo do ponto de corte ali do nosso queridíssimo Luiz Castro, eu iria com o Daniel Borges, partindo do ponto de vista dele, tá? Eu acho ele um bom jogador, tá, Nilson? Mas eu acho que para o que o Botafogo almeja para o ano que vem, ele é um bom jogador para o elenco. É aquele jogador que ele vai entrar no jogo, não vai comprometer, não vai ser nada brilhante, mas, meu irmão, manter ali o padrão, beleza? E a gente precisa de caras como ele. Beleza. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só lembrando aí que está aberto aí para votação, para a galera que gosta e quiser. Vai lá se manifesta em relação a isso, se você prefere Adidas, Riboc, ou uma outra fornecedora para que a gente possa estar mencionando aqui. Atualmente, foram 104 votos, Adidas com 39%, Riboc 53% e outra 8%. Olha aí, tá alternando, né? Agora, Adidas um pouquinho mais distante da Riboc, né? Bom, voltando aqui. Tá, então, Gatito, beleza, Daniel Borges aí, você falou que ainda seria uma terceira alternativa para o atual elenco, seria um jogador para poder estar somando aí com, para compor o elenco, né? Minha pergunta foi com base aqui, se ele pegasse uma sequência boa, com base no que eu vi em jogos no Mirasol, acho que foi no Mirasol que ele veio, né? Foi ele, o Oyama e o outro, o Diego Gonçalves. O Diego Gonçalves. É, então, tá, eu vi no Mirasol, vi na Série B e no começo, sendo que, no começo desse ano, sendo que ele vinha se destacando por ser o campeão de assistências para gols, né? O cara que, bola parada era com ele, lateral, falta, falta frontal de um lado ou de outro e eu vi que ele, nesse jogo ele voltou, estava um pouquinho ainda acima do peso, camisa um pouco maior do que o normal, tranquilo, porque ficou um bom tempo fora, a gente é aceitável, então, assim, o meu questionamento foi exatamente isso, né? Você hoje, tendo um elenco, e a gente pode dizer que tem um elenco superior que nós tínhamos na Série B e no início desse ano, no qual ele vinha tendo fazendo algumas partidas antes de se machucar, pelo menos na minha visão, eu respeito a visão de todos, estou falando com o que eu tenho visto. Eu acredito que alguns jogadores tendem a evoluir quando você tem ao seu lado jogadores de níveis altos, né? Então, a tendência é assim, o Matheus Nascimento é um dos que eu acredito, tá? Jefinho é outro que eu também acredito, beleza. E o Daniel, o Daniel Boyce também é um outro que eu acredito pelo que ele já entregou, né? Então, o meu comentário é mais ou menos nessa visão, mas eu compreendo perfeitamente sua análise e, às vezes, até um desejo também, né? Que eu gostaria de vê-lo atuando mais vezes, pegar uma sequência boa e começar a entregar, se não no nível que ele estava, se não além daquilo que a gente já viu, pelo menos aquilo que ele já tinha entregue no passado. Mas lembrando que eu acredito que o Botafogo já deva ter mapeado aí bons jogadores para aquela posição, porque, afinal de contas, tem sido uma das grandes reclamações do torcedor botafoguense em relação a ele. Infelizmente, o Rafael não está tendo sorte, está se lesionando de forma contínua desde que chegou ao Botafogo. As alternativas não têm dado certo. O Sarávia tem aquela questão, né, que, às vezes, faz um partido muito bom que o torcedor fala assim, poxa, é o melhor da posição. Na outra, a Avenida Sarávia, né? Então, tem essa questão. E o Daniel, agora voltando, seria uma terceira opção, mas seria com aquela visão de ter uma solução caseira. Não sendo possível, beleza, vamos ver quem está no mercado. E tem um jogador do Fortaleza que também, nessa matéria, hoje está sendo monitorado, pelo menos, está sendo, dizem que está sendo monitorado pelo Botafogo, que é um lateral também que está fazendo um campeonato honesto em 2022 e que tem despertado a interesse de outros clubes, inclusive, do Botafogo. Não estou me recordando aqui do nome dele agora, mas depois a gente pode estar buscando aí. É o, não sei o que, Cabixaba. Alguma coisa Cabixaba. Juninho Cabixaba, talvez? Não sei. Isso, Juninho Cabixaba, acho que é isso. É, pronto, então, beleza. Eu lembrava do contexto, mas não lembrava do nome do autor. Mas ele é esquerdo, tá, Nilson? Ah, esquerdo? Ele é esquerdo. Então, tá, porque quando eu estava dando uma olhada no material, eu estava crente que era para a posição já pensando para suprir uma eventual necessidade para o ano que vem. Mas, beleza. Então, o Leo, assim, mas para isso aí, se a gente tem a sinalização de um lateral esquerdo sendo monitorado, imagina o direito que é o que tem nos feito falta esse ano, né? Então, daqui a pouco, pode ter certeza. Quando estiver faltando duas ou três rodadas para poder fechar esse ciclo do Botafogo, do campeonato, o Botafogo vai começar a soltar aí aqueles nomes que já vinham sendo ventilados próximo da segunda janela, na primeira janela e, com certeza, vai começar de novo, né? A gente falou aqui de Correira, a gente falou lá de alguns centravantes, o próprio Luizito Soares, Cavani, entre tantos, né? E essa novela vai começar novamente, né? Para você, meu amigo, Leo, pelo cenário que você tem visto, pelos adversários que você acompanhou o Botafogo enfrentar recentemente, alguém te chamou atenção aqui no cenário nacional, o cara que está vestindo uma camisa hoje de algum clube no Brasil, que fala assim, poxa, esse cara na lateral direita do Botafogo seria o cara. Tem alguém? Nilson, eu, olhando o quadro de quem quer ver, a gente tem alguns laterais que são impossíveis ali para o lateral direito. Só do Daniel Borges, Nilson, o único ponto que ele realmente é muito fraco, que aí são as estatísticas dele, é a parte defensiva. Ele é um lateral que ele fecha muito. Então, para quando você tem um ponto à esquerda ali, o time joga com pelo menos dois ali, gera grandes dificuldades para ele. Então, no ponto, na parte defensiva, ele realmente é bastante deficitado em termos de posicionamento. Ele é realmente um bom jogador e tem boas assistências. mas é a minha reticência que num nível mais alto de competição, eu acho que ele não vai entregar. Entendeu? Adorei aí o Pai Léo, adorei a minha vestimenta. Isso é muito bom, cara. Eu morri de rir quando eu vim aqui, Nilson. Muito bom o Pai Léo aí fazendo as suas previsões. Voltando para o que a gente tem, eu acho o lateral do Flamengo que está terminando o contrato dele, não sei se vai renovar, é uma boa opção. Não é porque ele joga no rival, mas é um bom jogador. É o melhor jogador do mundo? Ninguém está falando isso. Mas no contexto nacional e sul-americano é um bom jogador. Tem o Marcos Rocha também do Atlético Mineiro. Ele é direito? Ele é direito. Tem um lateral do Atlético paranaense, Nilson, que é o Madson, mas eu acho que ele é esquerdo. Eu vi aquele rapaz iniciando, eu gostei muito do futebol dele. Acho um bom jogador. E tem alguns outros jogadores, tem um do lateral do Atlético Goianiense, outro dia alguém até falou aqui na live que eu fiquei de dar uma olhada. Então, assim, existem opções. Além disso, Nilson, a gente tem algumas opções no futebol sul-americano. A gente tem dois jogadores argentinos, um joga no Racing Club, se eu não me engano, e o outro joga no Tageris, que são bons jogadores, foram destaques no Campeonato Argentino. Se eu não estiver errando o mundo do clube aqui, tá? E tem algum jogador, tem um jogador colombiano que joga no Júnior de Barranquilla, que também é bom jogador lateral-direita. Então, assim, opções a gente tem bastante, Nilson. Além de tudo, tem o Fábio, que embora jogue na esquerda, pode jogar na direita também, que é irmão do nosso queridíssimo Rafael, o professor do Botafogo. São várias opções, são várias opções, Nilson. Tudo depende, Nilson, a gente sempre sabe, você é um cara safo nisso, depende, ó, da grana, tem dinheiro, você consegue trazer, até desaposentar o Cafu, se você quiser. Então, assim, opções tem bastante, mas pela estratégia do Botafogo, o Botafogo tem atuado no sentido de pegar jogadores em fim de contrato, oportunidades de mercado. O Rodinei é uma delas. Falando um pouquinho do Rodinei, muita gente liga uma coisa com a outra. Ah, não, o Rodinei não, porque jogou, é jogador do Flamengo, se identifica lá com o clube e tal. Cara, eu confesso pra você, Léo, que pra mim é indiferente. Quantos e quantos jogadores eu já vi vestir a camisa do Flamengo e foi lá vestir o do Botafogo e se destacaram a ponto de chegar à questão de serem até ídolos, né? Então, a gente sabe que o inverso também acontece. O próprio Garrincha que jogou aqui, foi jogar lá no final de carreira dele, lá na camisa do Flamengo, jogou no Corinthians, enfim. Então, assim, é super natural isso acontecer no futebol. Eu acho o seguinte, se você tem um objetivo de chegar em algum lugar e precisa dos melhores, você não pode ficar escolhendo, ah, não, não quero tal jogador porque ele jogou, porque ele é mais alto, porque ele é mais baixo, porque é isso, aquilo, outro. Acho que você tem que buscar pelo que ele pode entregar, porque ele pode somar àquilo que você está querendo. E o Botafogo hoje, ele carece de um lateral direito que possa, talvez nem no nível do time hoje de 2022, mas para um 2023. e aí eu te pergunto, o Rodinei hoje seria um cara com capacidade para entregar um futebol para um Botafogo de 2023? Eu acho que sim, Nilson. Ele joga hoje no atual campeão da Copa do Brasil, num dos principais clubes do... principais classificados do campeonato brasileiro que vai disputar o final do Libertadores. Pô, são simplesmente os três campeonatos que a gente mais ambiciona. é Libertadores, a Copa do Brasil, o brasileiro de pontos corridos. Isso, concordo, Nilson, você foi num ponto fundamental. Aqui a gente não está, a gente é apaixonado pelo Botafogo, mas a análise que a gente faz, ela é racional. O fato dele jogar ou não no Flamengo não é critério objetivo de nada. É exatamente o que você falou. Meu irmão, vou trazer o cara para cá. Eu não vou trazer o cara para casar com a minha filha nem para ser torcedor do Botafogo. Ele tem que ser profissional. Ele tem que jogar. É isso aí, Nilson. Então, assim, se ele chegar no Botafogo, meu irmão, garanto, isso é óbvio. Como você falou, 350 milhões de jogadores jogaram no Botafogo, jogaram no Flamengo, Flamengo, Botafogo e assim, por além. Cara, o cara chega no Botafogo. Qual o melhor um cenário bom, Nilson? Botafogo entra direto na fase de grupos da Libertadores. Primeiro jogo, Botafogo e, sei lá, the strongest da Bolívia, lá na altitude. O cara faz dois gols e dá uma assistência para o Tiquinho Soares. Meu irmão, a torcida está com ele, porra. Beleza, é o resultado. Não tem jeito. Entendeu? É isso aí. Beleza, Léo. Vamos passar pelas mensagens aqui da galera, algumas perguntas que a gente foi deixando aí, porque não estava no contexto, só para a gente poder ir zerando aqui, porque tem muita coisa acumulada. O JB, ele está perguntando se o PK vai para o jogo de domingo. Bom, tudo leva a crer que ele vai ser relacionado. Léo, seguindo pelaquela máxima que a gente tem escutado aí, o Castro, ele tem dito continuamente. Eu estou colocando em campo, os jogadores estão se destacando no treinamento, que estão fazendo, estão atendendo aquilo que a gente está esperando. Beleza. Se o Patrick não vinha jogando, e ele vinha sendo relacionado em algumas partidas, é porque ele não estava ainda 100%. mas diante da situação que o Tietchan vai estar ausente, e pode ser que surja alguma vaga ali no meio para um jogador que não está tendo tanta frequência, você acha que ele é um forte candidato ou não, para poder estar assumindo aí uma eventual titularidade, ou de repente entrar no segundo tempo, no caso do Patrick? Nilson, na boa, a gente já conversou isso aqui de uma forma mais adensada. Eu não vejo o Patrick de Paula esse ano atuando pelo Botafogo. Me surpreenderia muito positivamente se ele fosse relacionado e escalado para o jogo de domingo. Não creio nisso. Não é impossível, mas eu acho improvável. A gente já conversou aqui, eu não vou adensar muito, mas a situação do Patrick de Paula é mais complexa do que parece ser. Por favor, não entrem naquela discussão de profundidade de um pire, de que é vontade, basta o cara querer e tal. Me parece que esse rapaz está doente e me parece que a questão dele é maior e mais complexa do que a gente imagina. Fico por aqui e repito, Nilson, acho improvável que ele seja escalado e acho improvável que ele participe dos jogos até o final do ano. Essa é a minha percepção de longe sem saber de nada. Essa é o que eu realmente acho do nosso queridíssimo Patrick de Paula. Espero que... E é aquilo, Nilson. Se no domingo saiu a escalação, Patrick de Paula, meu irmão, vou torcer igual louco para que ele seja o melhor em campo. Deixa eu ver aqui a mensagem do André. Vamos lá. Qual será o meio de campo para o domingo? P.K. está na escalação. Eu acho que sim. Bom, é exatamente isso que a gente estava falando, a questão de uma possível ser relacionado e surgir uma oportunidade. O Leandro acabou de explicar. Valeu, André. Deixa eu ver aqui outra pergunta, outra mensagem aqui. Também do P.K. Muita gente falando que ele não sabe se o P.K. vai para campo ou não, né? O Austin. O P.K. está muito atrás, até do Romildo. Estou muito triste com essa situação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do P.K. Valeu, Austin. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Até do Flávio agora mandou a última mensagem. Chegou aí? Deixa eu ver aqui. Eu tinha selecionado. 55. Do Leonardo? Foi a maior decepção. Não, do Flávio. Do Flávio. Isso. O P.K. para mim foi a maior decepção igual ao Rodrigo Aguirre quando veio para o Botafogo horrível. O Flávio e os amigos, a questão do Patrick de Paula é mais complexa, tá, gente? Não é... Não me parece ser bobeira, falta de vontade, aqui é Botafogo. Isso é para mim, para a gente ficar bem na... Botar, assim, no V0, para a gente analisar com muita calma. Entendo o seguinte, a questão do Patrick de Paula é muito complexa. Isso já inviabiliza ele para os jogos, tá certo? E não tem a ver com o Deu Errado, não. Ele é ativo do Botafogo, assim como o Matheus Nascimento. Só o torcedor é o cara que quer queimar ativo. Nunca vi isso. Meu irmão, você tem um carro, um apartamento, um patinete, um telefone, porra, meu irmão, tu tem que valorizar aquela porra para tu vender. Então, os caras são patrimônio do Botafogo. Quando tiver no Botafogo, você tem que falar bem dele. É o cara... Meu irmão fala todo dia. Patrick de Paula, meu irmão, ele é o melhor jogador do mundo. Vai que o Real Madrid, escuta o que você está falando, ele paga 60 milhões de euros nele, leva ele, tá ótimo. Não, pegando nessa sua linha, na linha de raciocínio aí, outro que a gente pode colocar, o Canu. Boa parte da torcida gosta do Canu, outra detesta, né? E é um ativo do Botafogo, é um jogador novo, é um jogador, assim, está com 24, 25 anos, ou seja, tem estrada, tem chão pela frente aí ainda. Já foi cobiçado por São Paulo, já foi cobiçado por times lá de fora. E a torcida, Corinthians, e a torcida do Botafogo fica pegando no pé. É óbvio que isso aí prejudica também, né? O atleta, né? Não é só a questão dele não estar entrando, estar representando o Botafogo, mas uma possível negociação, como o Léo falou. É um ativo. Puxando um pouco mais pra trás, o outro jogador que estava nessa linha também, o próprio Benevenuto, que a gente estava acompanhando ali, a torcida pegando o pé. Tinha a questão que ele também, pelo que a gente escutou aí, não estava representando muito bem o Botafogo fora de campo, tinha as questões de saídas dele, enfim, toda uma situação, mas dentro de campo ali, era um jogador que começou muito bem, depois começou a ter algumas baixas, e aí, nesse momento, foi quando o Botafogo teve que abrir mão dele, e acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso aí, quando a gente fala de ativo, o Léo acabou de dar exemplos aí, se você tem alguma coisa que é sua, você tem que valorizar para poder estar vendendo em um bom preço. Mas a gente está falando assim de futebol, e futebol envolve muito a questão também da paixão, do sentimento, do momento, né, Léo? Então a gente entende de certa forma, mas a gente também tem que levar ao conhecimento do torcedor, que existem outras coisas por trás aí, outros interesses, e o Botafogo hoje com essa questão de estar buscando identificar novos jogadores, para poder estar colocando na vitrine, e estar vendendo, para poder estar arrecadando dinheiro aí, que é objetivo sim, do técnico, ele está vindo para cá, para poder ficar gastando tudo que ele tem, ele vem para poder estar, primeiro momento, investindo, para depois estar descobrindo aqui, lapidando joias, bons jogadores, e estar colocando na vitrine e estar vendendo, e ganhando com base nisso aí, é o trabalho que ele vai fazer mais à frente, numa janela aí, inicialmente, de sete anos para frente, né? Léo, vamos passar aqui para outra mensagem, quer complementar mais alguma coisa? Não, só para lembrar o seguinte, que o PK, ele não foi liberado do Palmeiras, tá, gente? ele foi vendido pelo Palmeiras, o Botafogo pagou 5 milhões de dólares pelo Patrick de Paula, então assim, não foi uma coisa que chegou lá no Palmeiras, pô, irmão, quero o cara, não, tem esse aqui, leva aqui, não, o Palmeiras vendeu um ativo dele por 5 milhões de dólares, legal, legal, pode discutir depois se vale ou não vale, o ponto fundamental é o seguinte, gente, Patrick de Paula, botem isso na cabeça de vocês, mais uma vez, é que ninguém é dono da razão, é só para a gente pensar diferente, esse rapaz está passando por um problema, o fato de botar ele, não botar ele, chamar ele, vai lá, é isso, isso não funciona, meu irmão, o problema dele não é falta de vontade, é falta de qualidade, é a mesma coisa, você pega uma pessoa, imagina o seguinte, qualquer um de vocês aqui, imagina que você esteja com amidalite, eu sofro muito de amidalite, Nilson, 40 graus de febre, meu irmão, tua garganta desse tamanho, você tomando ali antibiótico, e aí chega o seu técnico e fala assim, meu irmão, vai lá, é botar fogo, é para correr, é para matar, meu irmão, tu vai dar um pique de 100 metros, vai cair desmaiado, não é porque você é mole, você está doente, tão simples aí, e aí, cara, pega essa da amidalite, leva para uma outra doença, então assim, certamente, no caso dele, é mais complexo, essa de que, ah, ele não serve, não tem nada a ver, acredita nisso, pode até ser que esse rapaz, nunca mais volte a ter de bem, pode acontecer também, mas, infelizmente, é o que é, e lembra o seguinte, gente, jogador, ele não é certeza de investimento, trouxe o cara, deu errado, mas trouxe o Tiquinho, deu certo, trouxe o Marçal, deu certo, trouxe o Adrielson, deu certo, trouxe o Victor Coesta, deu certo, trouxe o Piazon, deu certo também, eu acho que ele deu certo, porque eu já falei aqui, que ele é um jogador honesto, mas vai de repente trazer o Joãozinho, vai gastar um dia no Joãozinho, ele não vai jogar, não é ciência exata. Isso aí, bora, seguindo aqui em frente, isso, ele já falou do PK, falamos da malinha de material esportivo, já falamos da escalação, próximo assunto. Didas de novo, não poderia ser diferente, muita mensagem, o pessoal se manifestou, o Bruno colocou aqui, uma pergunta para vocês dois, mudaria de patamar o Botafogo com Adidas, agora com a internacionalização que o Textor quer fazer, no futuro mais próximo? Bom, eu vejo que sim, mudaria de patamar, consideravelmente, a visibilidade que já está tendo o Botafogo, eu acho que até a Adidas está vindo, possa estar vindo, se realmente for concretizado com ela, em relação à projeção que o Botafogo está se desenhando para ele, talvez não seja Adidas que vai estar fazendo o Botafogo mudar de patamar, mas também vai ser bom para as duas, porque o Botafogo também não é o coitadinho, como era no passado, a Adidas, eu sou toda poderosa, vou lá pegar o Botafogo, vou mudar de patamar, eu acho que temos interesse, está vendo uma projeção muito interessante, uma oportunidade, enxergando a oportunidade para o Botafogo, se vier a concretizar, acredito que vai ser bom para os outros, para o Botafogo e para a Adidas, mas que mudaria o patamar, com certeza também mudaria, minha visão, quero ouvir também o meu amigo Leonardo Mello. Eu sou de certeza, há um ano atrás, a Adidas se quer e é cogitar de ser a fornecedora de material do Botafogo, isto posto, e já está a resposta, é outra porra, é outra porra, é outro nível, a gente entrou para um seleto grupo, Nilson, de times que podem escolher, entre a Rebock, Adidas, Under Armour, a Nike, a... vamos pensar outra aí, que é mundial, a Puma, entendeu? A gente poderia escolher qualquer uma dessas, então assim, realmente, Adidas é Adidas, tanto é que, pega os clubes brasileiros que são patrocinados pela Adidas, pega os clubes da Europa, que são patrocinados por ela, aí são os fatos, Nilson, não tem o que discutir, é o que é, entendeu? A gente assina embaixo e segue, eu vou ficar muito feliz, Nilson, porque sempre se fala da internacionalização da marca do Botafogo, para você tornar uma marca internacional, ela tem que ser conhecida e desejada, e aí não passa só pelo Botafogo, passa pelo Campeonato Brasileiro ser vendido para outras praças, e você faz um encantamento, e daí por além, entendeu? Tanto é que hoje, você, por exemplo, tem times como o Barcelona, times como o Manchester United, qual o nome daquele time? O Bayern de Munique, que são times mundiais, o Real Madrid é um deles, vai jogar na Ásia, tem zilhões de fãs lá, entendeu? E você já tem outras estratégias, por exemplo, o Ajax, o Ajax, ele não quer ser o melhor time, ele quer ser o segundo time de todo mundo, porque ele sabe que ele não vai ser o primeiro time dos torcedores da Espanha, mas se ele for o segundo, tá ótimo, os torcedores do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique vão comprar as coisas do Ajax, e aí por além, então, tudo são estratégias nisso, mas é o tipo de conversa muito complexa, é muito difícil você explicar pro pessoal, mas, no V0 aqui, muda de patamar o Botafogo, volta a ser, voltamos a ter assim, relevância no cenário. J.B., vocês têm alguma ideia de valor desse patrocínio para o Botafogo? Chegou a ler alguma coisa sobre esse assunto, que envolva valores, eu confesso que eu não li nada, na verdade, tá tão fechado que a gente não sabe ainda pra que lá tá sendo direcionado, há 30 dias atrás, a gente tava vendo aí que eram três possibilidades, hoje a gente já vê que foram reduzidas pra duas, mas em questão de abertura de valores, eu não vi nada que pudesse trazer com segurança pra poder estar compartilhando. Chegou a ver alguma coisa? Não, Nilson, mas assim, pegando, pegando, não sei nada de valores, porque não saiu nada, até porque isso não tá fechado, a gente não vai ter, não vai ter patamar, normalmente, esses patrocínios são o seguinte, não são patrocínios, são acordos. Ah, na assinatura do contrato, a Adidas imagina que pague, sei lá, 10 milhões de reais pro Botafogo, ou 1 milhão por mês, 12 milhões de reais por um ano de contrato, ou por dois anos, aí tem lá os termos, e aí nesse contrato, Nilson, tem essa luva, e aí o segundo é a quantidade de peças que o Botafogo tem direito, então ela negocia ali, sei lá, ó, tô fechando esse contrato de 12 milhões de reais com você por um ano, e você, além dos 12 milhões, tem direito a 50 mil peças, e cada peça que eu vender, você tem direito a 30% de royalties, e aí normalmente é assim feito os contratos, entendeu, Nilson? Então acredito que isso vai incrementar pro Botafogo, olhando com valores de hoje, algo em torno de 20 a 40 milhões de reais por ano no Botafogo pro ano que vem, é o que eu imagino, das luvas do contrato, aos royalties de participação em venda, e a quantidade de peças distribuídas não só pro Botafogo, pro uso, pras todas as categorias, né, mas também aquelas que eles dão, eles dão direto, Botafogo, o Botafogo ganha na venda total. Você falou, você fez uma projeção para o ano que vem, em relação aí, a questão de fornecedor de material, o Narciso tá preocupado no ano que vem, já com outra coisa, com a questão das contusões que os jogadores do Botafogo vêm sofrendo aí, ele tá citando aqui o Sauer, Danilo Barbosa, o Rafael, vem, então a preocupação dele tá nesse sentido, né, Léo? E aí, o que que pode ser feito? Assim, a gente sabe que um atleta, ele tá exposto, a qualquer momento pode acontecer, uma lesão, de repente, em virtude de desgastes, né, vai tá sempre repetindo ali, a questão de tá se machucando com o adversário, então assim, as possibilidades são imensas, mas é claro que chama atenção a questão de reposição, talvez se a gente tivesse hoje, Léo, alguns jogadores, jogadores que estejam no mesmo nível, para que na saída de um, o outro possa estar entregando da mesma forma, a gente sentisse menos a ausência de determinados jogadores, né, o que que pode ser feito, de repente, em relação a isso? E, pra gente poder responder o Narciso aqui, que são essas contusões aí, é normal o tanto de contusões que a gente teve esse ano? O próprio Castro, ele ficou surpreso, disse que nunca tinha tido uma temporada com tantas contusões no time, né, então seja bem-vindo ao Brasil, Castro, né? Exato, assim, Nilson, a questão da normalidade não deve ser normal você ter, sei lá, sete, oito jogadores passando por cirurgia no espaço de cinco meses, não é normal essa porra, não pode ser, beleza? Botafogo não é hospital Botafogo, então assim, o ponto é, é, a questão de, tem que rever essa questão das contusões, esse aqui é o problema, gente, eu tenho basicamente dois grupos de contusões, as traumáticas e as musculares, a traumática é aquela de pancada, por exemplo, a contusão que o Rafael teve no rosto não é cabeçada lá com o Thiago Galhardo, aquilo você não, é um imponderável, você não tem como se proteger dessa porra, isso acontece, a paciência, infelizmente, é um acidente de trabalho, ok? Então essa não tem como rever, a questão muscular, quem segura muito as lesões musculares é a fisiologia, Nilson, então o jogador faz aqueles testes de sangue para saber o índice de lactose e de uma série de enzimas que podem indicar que ele está perto de contusão, existem os treinos regenerativos, uma série de coisas que são feitas, mas é aquela história, Nilson, quanto maior a quantidade de vezes que você joga, maior a exposição ao risco, porque o futebol, gente, ele é uma atividade com risco gerenciado, não é que não tenha risco, você tenta gerenciar o risco, mas existem bolas indefensáveis, é igual a aviação, a aviação não é que ela é insegura, ela é uma profissão que tem riscos gerenciáveis, você pode aumentar ou diminuir esse risco, aí são suas decisões, mas a gente não tem como zerar o risco, e é isso, é do ser humano, faz o seguinte, Nilson, quer fazer uma comparação boa? Cara, se você pegar uma pessoa toda aqui do chat, qualquer um, começa a fazer uma caminhada todo dia de 25 quilômetros, todo dia, você vai perceber que no primeiro dia tu vai estar arrebentado, no segundo dia tu vai estar arrebentado, no terceiro dia, pô, mas eu não estou fazendo nada, só estou caminhando, irmão, não pedi nem para você correr, caminhar é a coisa mais natural do ser humano, percebe que você tem um desgaste muscular? Então, essa é a comparação, cara, aí o que você pode fazer para diminuir isso? Porra, recuperação depois do treino, uma boa fisiologia, fisioterapia, bons campos, bons materiais, sala de musculação adequada, treino, descanso, se brinca na preparação física que o treino principal é o descanso, porque a musculação que você faz é alimentação e descanso, o jogador tem que dormir, tem que ir no banheiro, tem que ter aquelas coisas todas controladas, cara, é a máquina, entendeu? Mas infelizmente não tem como você gerenciar, mas não tem como reduzir nisso, é o imponderável da profissão. Beleza. O Matheus está falando, está pedindo a gente falar sobre o clássico, a gente vai deixar isso para o final, deixa eu ver o Flávio, quais posições vocês acham que o Botafogo precisa contratar para a próxima temporada, para fazer uma temporada de 2023 melhor que 2022? Muito boa mensagem, Flávio. Léo, vamos lá. Posição, o que a gente acha? Isso, lateral direita, lateral esquerda para que seja melhor que o Marçal, para que o Marçal seja reserva, ou um jogador no mesmo nível que o Marçal para disputar com ele. Caso ele saia, tem um outro jogador. Legal? as duas laterais. A gente, o meio campo ali, um camisa 10 clássico, um jogador mais avançado, e aí eu dou a referência ao Arrascaeta, tá? Então, jogador como o Arrascaeta, como o Everton Ribeiro, embora o Everton Ribeiro faça uma função muito parecida com o que faz a do Eduardo quando joga no meio campo do Botafogo, e às vezes até o que o Lucas Fernandes faz no meio campo do Botafogo, tá? E aí é posicionamento, estou dizendo que o jogador joga igual. um outro reserva ali ou um centro-avante melhor que o Tiquinho Soares. Então, a gente precisa ali de um segundo atacante, de um nível maior, um centro-avante, um meio campo, dois laterais. Então, aí são os jogadores, Nilson. Goleiro, se o Gatito ficar, tem o Gatito e o Lucas Ferre. Por enquanto, nada muda até mudar. Se tu tiver sobrando um dinheirinho, contrata um goleiro também, Nilson. O Pimenta Brava está sugerindo aqui também, olha só. Precisamos de um técnico. Valeu, Pimenta Brava. Vamos lá. Leozinho está pedindo para a galera se inscrever, para poder deixar o like também. A gente reforça aí 116 pessoas simultaneamente com a gente. A gente agradece aí ao pessoal pela audiência. Quem não conhecia e estiver gostando aí, dá uma hora para a gente, se inscreva, deixa o like, que isso aí fortalece o nosso trabalho aqui. A gente não pede pics, a gente não pede dinheiro, a gente não pede que é superchat, o que a gente pede é inscrição e likes para poder estar fortalecendo o trabalho que a gente está fazendo. Beleza? Dito isso aí, vamos seguir. Léo, mais alguma coisa aí em relação à mensagem? Não, para mim está tranquilo. Tá, Flávio. É isso aí, o Pai Léo falou só melhor que o Datafolha, certamente, até porque eu estou com 100% de acerto. Pai Léo, eu adorei, a fantasia que me botaram ficou espetacular, cara, justamente hoje que eu vim com a blusa branca. David, cara, muito bom, obrigado aí ao criador desses memes, cara, eu adoro, cara. Não gostei do frame que você pegou, mas porra, adorei a fantasia do Pai Léo aí, muito bom, cara, muito bom. O Henrique está dizendo aí dos seus comentários, que você chegou a falar do camisa 10, de responsa, olha aí, está dizendo, para mim, o principal é uma camisa 10, mas não a Rascaeta. Por que não, o cara vai para a Copa do Mundo? Mas por que será? Será que é por causa do que está jogando no Flamengo? Ou porque existem jogadores melhor do que ele? Aqui no Brasil, algum que imediato te lembra que você joga melhor do que ele? Não, por mim, ele está na seleção brasileira, tem como trazer ele da seleção do Uruguai para jogar no Brasil? Imagina, Nilson, a gente consegue contratar o Rascaeta por dois motivos sempre. primeiro que ele reforça o meu time, segundo que ele enfaquece o time do cara. Exato, é. Porra, cara, é jogadorzaço. Porque o que ele fez na final de quarta-feira é um jogador diferente, pelo amor de Deus. O cara joga demais, demais. Vamos ver ele na Copa do Mundo. É, exatamente. Esse aqui já foi, deixa eu ver se tem mais algum aqui para a gente poder avançar. O Gil, um lateral bom para o Botafogo é o Igor Vinicius do São Paulo. Isso. É uma possibilidade. Em relação ao lateral. Valeu, Gil. Deixa eu ver se tem outro aqui. O Arthur do Bragantino resolveria um problema da ponta direita. Eu confesso que eu não não vi o Arthur jogando ainda. Já conhece o jogador? Sabe se é legal mesmo? Ele é um bom jogador, Nilson. É um bom jogador. Nada que me chame muita atenção, mas é um bom jogador. Tem uma fase defensiva boa. O outro que o Jailson lembrou aí foi o Claudinho, que jogou no Bragantino e está na Rússia. Está jogando com o segundo com, jogando com ursos e esquimós lá na Sibéria. Mas é um jogador que daria. É um bom jogador, cara. Um jogador e tanto. Nesse estilo, sim, Jailson. O Botafogo está precisando. Aquele jogador ali do último terço que se chama hoje. Joga entre linhas. Camisa 10 ali. Joga entre a linha de defesa média e a linha de defesa mais atrás. Atrás dos cabecejados. Bom jogador, bela lembrança. Matheus Pereira, o Reda, pode trazer todos eles. O Henrique... O Henrique colocou aqui. Léo, você sabia que a folha salarial do Botafogo é de 6 milhões do Brasileiro... Não, perdão. O Botafogo é a sexta mão do Brasileirão? Isso porque vejo que o Botafogo errou muito nas contratações. Ou seja, na visão do Henrique aqui, o Botafogo fez um investimento numa folha salarial alta, mas não se refletiu em relação à montagem do elenco. Mas é o que eu estou interpretando dessa forma. Léo, você concorda isso? O que foi investido hoje do Botafogo não reflete no que a gente está vendo dentro de campo? O que está sendo entregue hoje atualmente em relação à classificação e o que a gente pode chegar? Pô, Nilson, seria ótimo se fosse uma relação de causa e efeito. Imagina, a melhor folha salarial primeiro colocada, a segunda folha salarial e não precisava do campeonato. Começava o campeonato antes de começar o campeonato. Chama os contadores de cada clube. Senta todo mundo aqui, gente. Quanto é que você paga no teu clube aí, Nilson? Eu pago 10 milhões. Eu não tenho o Leozinho 11. Leozinho está na crédito. Não é isso. Óbvio que aquilo ali é uma referência em relação ao que se gasta com jogadores. Lembra que o Botafogo montou o time agora e a gente tem que fazer a nossa comparação não é com o Palmeiras, não é com o Flamengo, não é com o Atlético Mineiro. Com quem a gente compara o Botafogo? Com o próprio Botafogo. Beleza? O ano passado a gente não conseguia pagar 2 milhões de reais de folha em dia. E a gente estava na segunda divisão. Então, a referência é o próprio Botafogo. a folha salarial é só uma referência, Nilson, nada mais do que isso. Óbvio que como a folha é maior, aquilo que eu falei ontem, lembra do quadrinho de não pode esquecer. Com mais dinheiro você contrata melhores jogadores, melhores jogadores gerarão melhores resultados esportivos, melhores resultados esportivos gerarão mais receita, mais receita você contrata melhores jogadores, melhores jogadores melhores resultados esportivos e assim sucessivamente. Isto posto, esse é o primeiro ano do Botafogo. Então, a gente está na primeira parte. Com dinheiro você contrata melhores jogadores. Melhores jogadores trazem melhores resultados esportivos e a gente já tem um resultado esportivo melhor. O Botafogo vai jogar uma Copa, uma taça, uma Copa Sul-Americana, seja ela a Copa Sul-Americana ou a Libertadores. Já é o resultado esportivo. Ano que vem a gente vai ter mais uma vez dinheiro, melhores jogadores e certamente o terceiro elo desse círculo vai se fechar. Melhores resultados esportivos que gerarão mais dinheiro e aí vai continuar a alimentação. Esse é o ponto. Beleza. Olha aí, um tema interessante para a gente poder estar debatendo aqui. O Narciso. Piazón, Júnior Santos, Gabriel Pires, Pekar, Saravia, Felipe Sampaio, para mim, contratações erradas. Esqueci do Vitor Sá e Sáber também. Ou seja, praticamente aí não salva ninguém. Eu acho que era melhor ele falar assim, quem que salvou? E aí ficaria uma mensagem mais curta. Ali eu vou botar só o Cuesta, Marçal, ali o Eduardo e o... Tiquinho. É, o Tiquinho, o Lucas Fernandes, o Jefinho, abre a mim. Que bom, Narciso, bom você ter trazido esse ponto aí. Cara, eu já falei, eu só vou analisar jogadores do Botafogo quando terminar o campeonato, porque esse tipo de análise agora não faz o menor sentido. Eu não acho que o Botafogo contratou errado, muito pelo contrário nisso. Eu acho que o Botafogo contratou certíssimo. Com o momento que o Botafogo tinha, com o dinheiro que o Botafogo gastou, o Botafogo gastou muito pouco, pegou uma porrada de jogador solto no mercado. O exemplo disso é o Adrielson. O Adrielson é um deles. Outro. O Lucas Fernandes, a gente jamais traria o Lucas Fernandes. O Eduardo, então, nunca traria. Nunca. O Vitor Sá menos ainda. O Sáu, o Sáu tá jogando bem pra cacete lá em Portugal. Só que os jogadores que estavam em Portugal, infelizmente, são jogadores que vêm do final de temporada e, por acaso, são os que estão se lesionando. E o Gustavo Sáu ainda deu um outro azar, Nilson. Ele teve a conclusão, faz uma cirurgia e tem que fazer a cirurgia na cirurgia. Porra, cara. É um negócio brabo. Entendeu? É um negócio brabo. Então, assim, eu respeito muito nossos amigos botafoguenses, sabem disso, mas essas contratações a gente só vai saber no final do ano e outro, cara. Em relação, a gente tem que comparar em relação o que a gente tinha. A gente, ano passado, ano passado, porque o ano passado o Campeonato Brasileiro 2020 terminou em 2021. A gente tem que lembrar que era Kevin, Kelvin, Gustavo Cascardo. Beleza? Esse era o nosso time. Porra, agora a gente tem Eduardo, Lucas Piazon, Lucas Fernandes, Marçal, Vitor Cuesta, Ministro da Defesa, Adrielson, e Tiquinho Soares. Porra, é outra porra, Nilson. Não dá nem pra você ficar chateado. Quem você salvaria dessa lista aí? Olha, já vinha uns dois ou três ali, pra mim, sem pensar nem duas vezes. Felipe Sampaio, pra mim, eu já salvaria de medial. Vai te ajudar aqui, tá? Deixa eu ver aqui o Gabriel Pires. Depois que emagrecer, mais um pouquinho, pegar o ritmo, eu acho que já pode poder salvá-lo. Bom, de forma geral, eu acho que ele não emagrece não, cara, acho que ele é forte, porque é forte mesmo. Ah, mas se ele der uma reduzida, já ajuda. Eu acho o seguinte, assim, você tocou no ponto, ainda agora, interessante, né? A gente vai ter que esperar o campeonato terminar pra gente poder ter uma noção. Beleza? É um ponto de vista. Pelo que a gente viu, jogadores dentro de campo atuando ali, alguns agradaram de imediato, outros não, é outro ponto de vista. E um terceiro ponto é o seguinte, cara, quem tá ruim hoje, pode ser o craque amanhã. Quantas vezes eu já vi jogadores, não só no Botafogo, mas o cara tá numa temporada horrível, tudo dá errado, nada dá certo na vida do cara, dentro de campo, durante uma temporada inteira. Na temporada seguinte, o cara é simplesmente o melhor da competição, né? Isso pode acontecer, pode não acontecer, pode acontecer. Cara, mas por que não dar um tempo pra que isso possa ser ajustado? Por que não dar um prazo aí de uma competição completa pra essa galera poder se apresentar? A gente tá falando aí num campeonato que a gente falou, vem falando aqui de forma frequente, é o terceiro time do Botafogo na mão do Castro. O Castro tem quanto tempo? Ele tem o quê? Seis meses? Sete meses de Botafogo? Cara, isso aí... Acho que nem isso, Nilson, quando ele chegou em abril... Você imagina qualquer empresa que você vai atuar... Seis meses de Botafogo? Aí, ó. Qualquer empresa que você vai atuar, você precisa de um tempo pra poder se ajustar ao ambiente, a como as coisas acontecem, pra depois você implementar o seu jeito também. Se você for com muita sede ao pote, você acaba tendo alguns problemas. E talvez... É por isso que a gente tem que falar a questão do tempo. Ah, talvez seja o tempo do torcedor, né? Mas o tempo que precisa pra aquela instituição tá absorvendo essas mudanças, cara, isso é fundamental. E pra esses jogadores também, cara. Tavam numa cultura diferente, com uma equipe diferente, jogando de uma forma completamente diferente. Eles estão... O que que estão fazendo agora? Estão começando a... A conhecer a filosofia do... Do Castro no... Em um Botafogo que tem muita coisa pra poder melhorar. A gente fala que muitas coisas melhoraram, show de bola. Mas, cara, tem tanta coisa ainda pra poder o Botafogo ajustar, acertar, pra poder dizer assim, olha, hoje eu tenho condições de trazer qualquer jogador do planeta pra poder chegar aqui e entregar o melhor futebol que ele possa entregar. Cara, tá longe ainda, infelizmente, mas já temos sinais de que isso vai acontecer. Se vai ser ano que vem, daqui a dois, sete, dez, quinze anos, eu não sei, mas é algo que vai acontecer. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que dosar também as críticas, é meu ponto de vista, mas fica aberto pra cada um também colocar seu ponto de vista. Claro que a gente condenar individualmente é complicado, às vezes o cara tá se sacrificando em prova do time e não aparece aos olhos do torcedor, mas aos olhos do técnico, aos olhos dos demais colegas de profissão, cara, isso faz toda uma diferença. É um ponto de vista que eu tô compartilhando aqui pra que a gente possa refletir pra ver se tem sentido ou não tem. Se não tiver, a gente muda aqui também, não tem problema nenhum. Léo, o que você acha de todo esse cenário aí? E agora sim, eu fui lá, coloquei, quem eu salvaria, quero ver com você também, se você salva alguém dessa turma aí que foi relacionada pelo Narciso. Não, eu salvo todo mundo e é bom a gente tá falando desse jeito, o teu amigo nosso aqui, o Pimenta Braba, botou uma que morreu de cano, tem que dar ele, tipo, dá o cano, pronto, entrega ele pra alguém, pronto, acabou. Cara, torcedor é torcedor e a gente respeita porque a gente também é torcedor, entendeu? Tem todo o direito de cornetar mesmo, beleza, fora Castro, fora Texto, fora todo mundo, entendeu? E o Potequim não joga nada e daí por diante, mas acho que vale tudo. Ponto Beleza e a gente, pô, aqui, Nilson, a gente respeita todo mundo, show de bola. O ponto fundamental é, ainda bem que nem tanto oito, nem tanto oitenta. Então, pros que não são oitenta tão mais ali pro oito, cara, pô, não posso, é como você falou, Nilson, imagina eu assumir uma área tem dois, três meses, pô, o meu chefe virar pra você, pô, cara, tu não reinventou a roda, vou te mandar embora, caraca, mas meu irmão tem dois meses na área. Como é que eu vou reinventar a roda? Mas você deveria, não é uma questão do deveria e tem estrutura pra eu mudar a roda? Você me deu as condições necessárias, é muito mais complexo nisso, mas o torcedor tá na, tá no direito dele de protestar, de, de, de desabafar, eu adoro, cara, esse do, porra, tem que dar o cano, tipo, cano vai embora, toma aqui, pelo amor de Deus, faz isso não, cara, tá jogando o ativo do Botafogo fora. Brincadeiras à parte, Nilson, eu não, eu não, eu, o jogador que eu menos gosto dos que vieram é o Felipe Sampaio. Eu não gosto, acho que o jogador realmente assim, é, veio, porque eu acho que era uma oportunidade de mercado, mas não levo fé nele não, Nilson, de boa, é o único assim que se você quiser, pô, se a gente tiver que disputar aqui, seria ele. Mas de resto, Nilson, eu só vou finalizar no final do ano. Final do ano é a hora que a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu e projetar o ano de 2023. E aí sim, cara, na verdade, a avaliação desse time do Botafogo, ela tem que ser feita no final de 2023, porque até lá, Nilson, talvez seja mais dois times até lá, entendeu? A gente vai estar discutindo por jogadores que nem chegaram no Botafogo ainda, percebe? É a mesma coisa. Quem tem filho pequeno hoje, Nilson, a gente fala assim, ah, meu filho tem cinco, meu filho tem três, meu filho tem dois, meu filho tem quatro anos. Aí a gente fala assim, mas o que vai ser? Ah, eu sou administrador, eu queria que ele fosse administrador, Nilson, o que você quer? Ah, quero que meu filho seja advogado, médico, engenheiro, sei lá, qualquer coisa, programador. Cara, talvez a gente esteja discutindo nossa vontade e a profissão que esses moleques vão exercer daqui a 20 anos nem exista. Entendeu, Nilson? Então assim, é hipotético. Olhando para o passado, a gente só pode julgar depois do resultado consolidado. É igual o pessoal de equipe de venda. Fecha lá o pipeline, fecha o funil de vendas, a gente vai ver o quanto faturou, o quanto deixou de faturar e se atingiu as metas. É assim que funciona com o pessoal do futebol, a mesma coisa. Chegou o final do campeonato, classificou para a Libertadores, classificou. Pô, parabéns, rapaziada. Não classificou, foi só para a Sul-Americana, parabéns. Qual era o objetivo? Era não cair. Percebe? Então assim, por exemplo, o Juventude não cumpriu o objetivo dele, que era continuar na Série A. Caiu. Muito bem. Seguindo, nosso amigo Jonas mandou. O que vocês acham do Gerson, esse Flá, não seria um bom meia para o Botafogo, já que está sem chance lá na França? Quando ele estava jogando no Flamengo, estava indo muito bem, chegou a seleção brasileira, tem a idade baixa ainda, tem muito a contribuir, pelo que eu vi, acho que seria um cara que poderia contribuir muito com o Botafogo. Você, meu amigo, Léo, você está só balançando a cabeça, dizendo que sim, sim, sim. Muito. Muito bom jogador, Nilson. Muito bom jogador. É um jogador que, lembrando o seguinte, gente, o futebol francês, ele é na Europa, ele não é a primeira liga da Europa, todo mundo sabe disso. Premier League, primeira liga, campeonato alemão, campeonato espanhol e campeonato italiano. A liga francesa é uma liga intermediária ali, depois vem a portuguesa, a holandesa, são mais ligas menores. Mas a liga francesa é uma das ligas mais violentas que tem. Quando eu digo violenta, não é porque lá o cara entra com a lança, fura o outro, pega uma faca, não. É uma de muita dividida. É porrada o tempo inteiro. É muito físico o jogo. Até porque tem muitos jogadores que são oriundos ali do futebol africano, que é um futebol muito físico. Muito físico. Lembra do Neymar a quantidade de porrada que esse cara recebe lá. O Neymar já quebrou o pé dele lá umas duas ou três vezes. Entendeu? Então, assim, para um jogador técnico como o Gerson, que é um cara que pega a bola, já dá na raiz dele, não fica cinco minutos em pé. E aí, cara, o futebol dele cai. Eu acho que quando ele foi para lá era uma oportunidade, mas eu não iria. Acho que foi uma gestão de carreira errada. Ele estava bem no Flamengo, deveria ter ficado no Flamengo, embora o Flamengo precisasse vender ele, mas talvez se ele fosse para uma liga espanhola, ele fosse titular de um clube grande, como Atlético de Madrid, e o próprio Barcelona ou do Real Madrid. Entendeu? Vocês vão ver lá o Casimiro, que é dono do time. Então, assim, é um jogadoraço, cara. Jogadoraço. Pô, traz ele e bota fogo, pelo amor de Deus. Entendeu? Jogador bom, quero que jogue no meu time, cara. Claro que quer. Ótimo que estão aí. Você falou aí do jogador que é o dono do time. Me lembrou um lá na França, no próprio Lyon, o Juninho Pernambucano. O cara lá é um deus para os caras lá. Ficou, acho que, sete anos sendo campeão de forma consecutiva. Então, tem uns jogadores realmente, assim, que se destacam. Vou dizer assim, em relação ao gesto aqui, cara, para mim, seria uma baita de uma contratação. Reforçando aqui, nada por ele ter jogado com a camisa do Flamengo. Jogou no Fluminense também. Jogou no Fluminense. Cara, um jogador que, eu vi, assim, o cara com toda certeza tinha ou tem um porte para poder ser um jogador de seleção. Eu não sei por que que ele não tem frequentado tanto ali, não tem ganho espaço ali. De repente, com essas mudanças que estão previstas a ocorrerem depois da Copa do Mundo, pode ser que ele volte a frequentar, ter um cenário maior, melhor, para o lado de lá. Muitas coisas devem estar mudando, acredito eu, a partir do ano que vem na seleção brasileira. Mas, enfim, eu gostaria sim de ter um jogador com esse porte aí. Bela sugestão do Jonas. Dá e-mail a Botafogo. Claudinho, que era do ex-Bragantino, Jonas, e se tiver mais outro, e-mails para a caixa postal do Botafogo, para o pessoal lá do Scout, brincadeira, tá, gente? É só porque, certamente, o pessoal está no radar. É aquilo, são oportunidades de mercado. Nosso amigo Texto, lembra que ele é bilionário, bilionário, não bota a mão em cubuca e não gasta dinheiro errado. Então, quanto é que custa o jogador? 30 trilhões de dólares. Não vou trazer. Quanto é que custa aquele ali? Aquele ali vai sair de graça. Então, é esse que eu vou trazer, beleza? Por isso que ele é bilionário e se ele fosse um gastador, ele era pobre. É isso aí. Meu amigo Léo, 124 pessoas, se montanem aqui com a gente. Está na hora dos aviãozinhos aí, pega aí, cadê? Sumiu? Voou? Não, já está aqui, não, já está aqui, não, jamais, é porque ele vem devagarzinho aqui, Valeu. Galera, quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva, a gente pede aí essa moral para vocês. 4.890, faltam 110 inscritos aí para a gente poder chegar à marca, Léo, que a gente estabeleceu para esse mês de outubro. Então, a galera... Lembrando que se chegarmos hoje, tem dancinha. E assim, Nilson, aproveitando as redes sociais aí, já que o aviãozinho passou para o lado de cá, ele vai voltar aí no Rewind. Beleza? Passou de novo. Aí tem das redes sociais que você aperta lá a teclinha e ele volta. Beleza? E não esqueça de deixar o seu like. Lembrando que eu levei umas duas semanas para conseguir imprimir esses dois papéis, dada a minha dificuldade com a minha impressora. Então, por favor, deixa o like em homenagem à minha dificuldade com a impressora. Está certo? Deixa eu atualizar aqui os números da nossa enquete de hoje, Léo. Nesse momento, 120 pessoas votaram. Adidas, 43%. Riboc, 49%. E outra, 8%. Olha aí. Surpreendente, Nilson. De verdade. É isso que eu amo. Eu amo essa questão de pessoas pensarem diferente, porque eu achei que seria uma lavada da Adidas. Tipo, 150% de certeza que seria Adidas. Olha, que legal, cara, as pessoas curtem a Riboc e desejariam a Riboc. Legal. O Botafogo vai, de repente, se acertar com a Riboc, vai ter os benefícios do pioneirismo e também vai pagar com os custos de ser o pioneiro também. Aproveitar e mandar um beijo para a minha filhinha. Passou e deixou um papai. Eu te amo. Te amo também. Teixeirinha. Um beijo para a sua filhinha. Obrigado pela audiência dela. E desculpa estar falando besteira aqui, porque às vezes o tio Léo fala palavrão. Então o tio Léo vai prestar atenção para não falar palavrão. Vamos lá. Léo, outro ponto aqui interessante para a gente poder fechar os nossos assuntos que a gente trouxe. Não quer dizer que a gente está na reta final, porque o assunto é bem interessante também. Confronto diante do Fluminense. Clássico. Durante a semana a gente procurou apontar vários assuntos em relação ao Botafogo. Um time que poderia estar se apresentando. Mas a questão interessante aí para agora que é o clássico, como a gente vem falando, é decidido muitas vezes em detalhes. Hoje o Botafogo tem um time para poder competir de igual para igual com o Fluminense, Léo? Só para a gente poder fechar essa pergunta. Por que eu te pergunto isso? Porque a questão do Botafogo estar hoje na 11ª posição e o Fluminense não quer dizer que tem times completamente diferentes. Por quê? Porque a gente está aí a 6, 7, 8 rodadas com um time novo. E se a gente for, como a gente falou assim, nas últimas 10, deixa eu ver aqui como é que está aqui o número do Botafogo. Nos últimos 10 jogos nós temos aí 3 derrotas, 5 vitórias e 2 empates. Ou seja, o cenário é diferente do Botafogo que estava até então com um outro time entregando ali. Então assim, com base no que eu falei, hoje o Botafogo tem um time para encarar o Fluminense de igual para igual ou você acha que ainda está cedo e que o Botafogo ainda não está nesse nível? E aí a galera quiser participar também, interagir com a gente, vai colocando uma mensagem aí. Microfone fechado, Léo. Oi. É que... Isso, sou o Nilson, aqui foi para o meu fone e fechou. Acho que perdeu aqui a bateria. Vamos lá. Nilson, acho que o time do Botafogo tem totais condições de disputar de igual para igual para o Fluminense. Inclusive, acho que o time do Botafogo é superior ao time do Fluminense em termos técnicos. Lembrando o seguinte, o time do Fluminense é um time que foi montado para a Libertadores, então é um time mais maduro. E no time do Fluminense a gente tem aquele jogador que já serviu de exemplo para a gente aqui, principalmente para os torcedores, aquele esse não presta, não joga nada, não sei o quê. Lembra do Cano? Onde é que o Cano estava o ano passado? No clube de regatas Vasco da Gama. não conseguia fazer gol nem time de criança. O Cano está velho, não joga nada, sem futuro, enganador. Saiu de lá com a moral baixíssima. O Cano é artilheiro do brasileiro. O Cano nasceu de novo? Isso só prova que a pessoa, o jogador com o sistema certo no lugar certo, o resultado é outro. então é para ter temperança e olhar com os olhos de quem quer ver. Beleza? Beleza. Chegamos nesse ponto aqui, isso é um fato, que o cara é artilheiro do brasileiro Série A e o ano passado não fazia gol na Série B. O cara é ruim? Olha aí. Beleza, Nilson. Uma outra coisa que a gente chegou a conversar essa semana, Nilson, a gente não pode esquecer. Vamos lá. Esquece o Palmeiras. O Botafogo perdeu no primeiro e no segundo turno. Em contrapartida, o Botafogo ganhou do Inter no primeiro turno, perdeu no segundo. Ganhou do Flamengo no primeiro turno, perdeu no segundo. Do Fluminense foi o contrário, Nilson. Perdeu no primeiro turno. Então vamos apostar que vai ganhar no segundo para o Botafogo manter o equilíbrio ali com os primeiros colocados. Portanto, isto posto, acho que o Botafogo ganha. E além de tudo, Nilson, eu reforço que o Botafogo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro sempre tem bom retrospecto, Nilson. Sempre tem bom retrospecto. Ainda mais jogando no Maracanã. Então, acho, acho do verbo achar, porque o pai Léozinho disse que ia ser empate. Então, eu, Leonardo, que não sou o pai Léozinho, estou apostando numa vitória do Botafogo por todas as coincidências. Primeiro, o Botafogo hoje, aquele time que perdeu para o Fluminense no primeiro turno, que o Fluminense amassou o Botafogo, o Botafogo vinha morto de cansado do jogo contra o Inter. E estava metade do time que estava fora. Está certo? O time do Fluminense dominou. Estava bem. O time que joga associado contra um time que não tem, não sabe ocupar espaço, vai se arrebentar. Mas foi 1x0 com um gol chorado. E quase que o Botafogo empatou naquele lance lá do do El Toro. Está certo? Beleza. Agora não. Time mais ajeitado, mais cascudo, mais azeitado. Beleza? Time mais forte. Segundo, o Botafogo contra todos aqueles times ali da tabela, exceto o Palmeiras, ganhou uma, perdeu uma. No caso do Fluminense, a gente já perdeu. Portanto, tem que ganhar para a gente manter o equilíbrio. Então, eu estou... E outra que o Botafogo joga fora de casa, Nilson. Joga fora de casa. Então, é o Botafogo fora de casa do clube. Então, partindo desse pressuposto, acho que está escrito nas estrelas. o Botafogo ganha do Fluminense domingo. Beleza. Eu estou apropriado só em ilusões na minha cabeça, mas, pô, eu trouxe os factuais para ajudar essa minha ilusão. Beleza. Você iria com o time mais retraído contra o Fluminense? Para a gente poder responder que é o Anderson? Não. Acho que o Botafogo vai jogar do jeito dele. O que o Botafogo tem que fazer para jogar contra o Fluminense? O time do Fluminense precisa de espaço para jogar. É um time que concentra o jogo do lado do campo, inverte-o para o outro lado para tentar pegar a defesa desprotegida. Como é que você mata isso do Fluminense, do jogo do Fluminense? Ou você esperta muito o teu time para incomodar o Fluminense, principalmente na saída fazer alta pressão de bola, que eles não lidam bem com isso, ou você tira a velocidade do jogo e combate com o mais, muito parecido com o jogo que o Botafogo fez contra o Goiás. Segurou a bola, a bola, segurou a bola, rodou, 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 tirou a força do time do Fluminense. Está certo? Então, acho que o Botafogo pode fazer isso, Nilson. E aí, dependendo da fase do jogo, o Botafogo, eu quero muito que o Botafogo saia na frente, que ele saindo na frente ajude o Botafogo, porque o Fluminense vai precisar dar para o Botafogo aquilo que o Botafogo não tem tido, Nilson, que é espaço. O Botafogo com espaço, lembra o jogo contra o Atlético Paranaense? A gente teve espaço para um dos melhores jogos do Botafogo. Por quê? O Botafogo conseguiu aplicar na prática aquilo que tem de pensamento em relação ao sistema de jogo. Muito bem. Olha aí, o Ricardo, de Las Vegas, e pertinho de você aí. Boa noite, cheguei agora, afinal. Adidas ou Riboc? Fala alguma coisa. Olha, ainda não está decidido, existem, o Ricardo, existe aí uma sinalização das duas empresas, a gente já leu uma matéria sobre esse assunto e acabamos colocando uma enquete também para que possa estar, que a gente possa estar mesurando aí o que o torcedor botafoguense tem de preferência. Atualizando aqui agora, foram 120 pessoas que votaram até o momento, Adidas está com 43%, Riboc 49% e outra representante seria 8%. São os números de momento, daqui a pouco a gente volta aqui de novo. Mais uma coisa em relação a Adidas para a gente poder atualizar o nosso amigo Ricardo de Las Vegas. Bom, Ricardo, obrigado pela tua audiência. Se você voltar ao início da nossa live, a gente falou adensadamente sobre a Adidas, sobre a Riboc, os vários pontos de vistas. Tá bom, meu irmão? Mas até agora, nada. A gente só tem aqui algumas suspeitas que possam ser Adidas e por conta da assinatura do Leon eu explico isso melhor no início da nossa live. Depois você pode voltar lá e acompanhar para você tirar suas dúvidas. Tá bom, meu irmão? Obrigado pela tua mensagem. Muito bem. Meu amigo Leonardo, voltando aqui em relação ao confronto, ao clássico, fala para a gente aí a sua expectativa e me dá um placar que você seja confiante. Você falou em relação ao pai Leozinho, diz que vai ser empate, eu e o Léo estão confiando em uma vitória. Então, se você está confiando, joga aí, sugere um placar aí. A galera também que estiver interagindo aí com a gente, quiser colocar, coloca um placar que vocês acham que vai dar e aí, quando for no pós-jogo, a gente traz aí para ver quem foi que acertou o placar. Léo, diga aí. Vamos lá, Nisso. Vamos explicar porque isso aí é complicado, hein? Vamos lá. O pai Leozinho, na quarta-feira, fez uma análise baseada na estatística do Botafogo, beleza? Então, baseado... Um abraço, Ricardo. Obrigado. O pai Leozinho, com a sua bola de cristal, fez uma análise baseada na estatística do Botafogo, onde o Botafogo tende a conquistar pelo menos 50% dos pontos, ou seja, faltando 6 jogos, 18 pontos, o Botafogo vai conquistar 9. Legal? E aí, eu botei um empate no jogo contra o Fluminense. Explicado o pai Leozinho, voltamos para o Leonardo Mello, torcedor do Botafogo. Eu já falei aqui, acho que o Botafogo tem mais time que o Fluminense, acho que o momento do Botafogo é bom, acho que o campo favorece, acho que é tudo a favor do Botafogo. O Botafogo dá sorte, funciona bem no Maracanã, portanto, o pai Leozinho disse que empate. Leonardo Mello está apostando 3x1, o Botafogo, beleza? Esse é meu placar para Domingo, Nilson e amigos. 3x1, pai Leozinho. Olha aí, vai ter que atualizar, né? Pai Léo, coloca lá, o pai Leozinho, 3x1. Não, o pai Leozinho foi 0x0, o empate. Ah, foi 0x0. Leozinho, aí a comunidade dos passapanistas de Houston, tá certo? Aí esse é 3x1, beleza? Porque tem que acertar a comunidade também, porque é complicado aqui, mas o pai Leozinho foi empate. Então, o pai Leozinho foi empate. Ficou muito claro. O Henrique está dizendo 2x0, Botafogo. Valeu, Henrique. Gil do Santos, Gatito, olha, ele está trazendo aqui a escalação, é que ele sugere, Gatito, Daniel, Adriel, São Cuesta, Marçal, Romildo, Patrick, Eduardo, Piazonte, Quinho, Jefinho, tem que povoar o meio, ele está sugerindo aí que precisamos povoar. Valeu, Gil, deixa eu ver o Claudinho o que ele está trazendo aqui. Agosto, os botafogos são assim, quer sorvete daqui, bom, Nesle, quero, Beleza. Léo, você deu para cá, eu vou sugerir aqui também o meu, placar para essa partida, clássico, é muito difícil realmente, o Fluminense, que está na quinta posição ali, que a gente até passou em relação aos números dele, teve uma sequência ruim de três derrotas consecutivas, depois veio uma vitória, então, eu vou sugerir que o Botafogo esteja no melhor momento do que o Fluminense, mas clássico é clássico, jogo difícil, 3x0 o Botafogo, está bom. Beleza, e detalhe, Nilson, você tocou em um assunto importante, o Fluminense vende três derrotas, duas no Maracanã, e outra, a vitória deles foi contra o potente Havaí, beleza? É um time que está lutando lá embaixo com todas as dificuldades e possivelmente será rebaixado, com todo respeito aos havaianos, entendeu? Então, assim, o retrospecto não é bom do Fluminense nos últimos jogos, tá? O nosso Daniotti aqui mandou uma mensagem, você já tinha colocado aqui, ele vai de Del Piage, Pires e Eduardo, acredita alguma surpresa na escalação? Daniotti, a gente vai tocar a escalação daqui a pouquinho, né, Nilson? Ou já pode pegar agora? Pode, pode seguir. Aproveitando o nosso queridíssimo Daniotti, um abraço, Daniotti, obrigado mais uma vez pela tua audiência, sempre aqui com a gente. Eu tô com ele no caso do Romildo, acho que é Romildo ali, Gabriel Pires e Eduardo. E aí, cara, o outro ali do meio campo, vamos lá, os caras não treinaram, nem o Gustavo Sauer, nem o Danilo Barbosa. E os dois não jogando, ou seja, se eles não treinaram, se eles não vão treinar amanhã, se eles nem relacionados forem, eu acho que ele pode reforçar ali com o Júnior Santos, tá certo? Vitor Sá no primeiro tempo e o nosso fantástico e carismático Tiquinho Soares. Ou, se ele quiser ali, ele pode, ao invés de botar o Júnior Santos ou o Vitor Sá, botar só o Vitor Sá, deixar o Júnior Santos no banco e entrar com o nosso queridíssimo Piazón. Então, o meio campo do Botafogo ficaria ali, o Piazzi, ou o Romildo, o Piazón, o Gabriel Pires e o nosso... Tá faltando a minha. O Piazón, já falei. Então, o Piazón, o Piazzi, Eduardo e Gabriel Pires. Bom, o Henrique colocou aqui, o Fluminense está muito estável, eu acredito no bom momento do Botafogo e vai ser 2 a 0, com isso que a gente vai finalizar a nossa live de hoje, 2 horas e 37 minutos. Temos a agradecer ao... Primeiro, aqui ao Léo, que está dividindo a bancada aqui comigo. Agradecer ao pessoal que esteve interagindo com a gente aqui durante muito tempo. Teve gente que está desde o começo aqui interagindo, a gente só tem realmente a agradecer. quem não pôde ficar até o final e depois você vai estar assistindo, a gente agradece da mesma forma, quem ficou um pouquinho também agradecendo da mesma forma. Lembrando sempre aí para quem não se inscreveu ainda, se gostou, se inscreva, dessa moral, é só o que a gente pede aqui, é inscrição e deixar o like. O like para poder sinalizar para o YouTube que a gente está fazendo um trabalho legal, para poder estar trazendo mais gente para conhecer o trabalho. E se o pessoal está gostando, se inscrevam, que é para a gente poder estar crescendo com o nosso canal também. Dito isso aí, meu amigo Léo, desejo aí para você um bom descanso. Chegou aqui meio... Poxa, bota fogo, aí chegou num nível, foi subindo, 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 aí os ânimos voltaram, já chegou, aquela empolgação, então só temos a agradecer mais uma vez a sua participação, a forma como você interagiu com a galera e seja sempre muito bem-vindo aqui para poder estar trocando essa ideia com o seu Botafogo. Está sendo muito bacana essa parceria aí. Dito isso aí, meu amigo, está contigo a palavra. Nilson, eu que tenho que agradecer que semana, semana... Obrigado, Henrique, pelo carinho de sempre. Semana boa, semana muito cansativa no trabalho, realmente estou muito cansado. Assim como todos vocês, todo mundo aqui tem rotinas muito difíceis, mas, Nilson, obrigado. Você tem me proporcionado momentos de grande alegria de estar aqui junto com você e com os amigos, sempre a gente podendo discutir sobre o Botafogo e é uma forma da gente bater um papo. É quase o Butkin que eu falo tanto aqui, entendeu? Que a gente organiza o Butkin, é uma forma da gente estar junto. Desejo não só a você, mas a todos aqui do chat hoje pela participação. Aqueles que concordaram, que não concordaram, aquilo que eu falei. gostou indica para os amigos, não gostou para os inimigos, mas indica a gente. Desejo um final de semana especial e maravilhoso a todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Que semana maravilhosa, Nilson, fechando com chave de ouro aqui, podendo tomar uma cerveja, bater papo com vocês, dividir um pouquinho do Botafogo com vocês, da nossa forma de enxergar as coisas. É sempre um prazer muito grande. Obrigado pela confiança. Mais uma vez, muito me honrou de dividir essa semana inteira com você. Fizemos live de... Foi de domingo, né? De domingo até hoje. Todos os dias aí. Então, assim, obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, pela receptividade. a todos do chat. Um bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela gentileza, pelas palavras. Sempre fico muito feliz com todos. E é isso, Nilson. Vamos para cima do Fluminense. Lembrando, tem lá a mensagem do Palhauzinho e a mensagem do Léo. Então, vamos ver quem tem razão depois do jogo de domingo. Espero que o torcedor tenha razão. Está certo? Então, é isso. Dá um abraço a todos vocês aí do chat. Muito obrigado. E respondendo só o Daniotti aqui, rapidinho. Se vocês comprariam o Lucas do Lucas Fernandes, ele me parece, por 20 milhões de reais, eu não sei se eu pagaria não, o Daniotti, mas eu acho que as contusões dele estão muito ligadas ao desgaste das duas temporadas que ele emendou, praticamente três temporadas seguidas. Por isso que eu acho que a gente vai poder analisar melhor esses jogadores ano que vem, quando o Botafogo fizer. Vai parar esse ano, vai ficar dois meses praticamente parado, vai recomeçar para o ano que vem. Então, ano que vem, eu acredito que a gente tem um ano de menor quantidade de contusões e problemas. Está bom? Bom final de semana mais uma vez, Nilson, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima live, se Deus quiser, a vitória do nosso fogão no domingo para fechar com chave de ouro esse final de semana legal. Valeu, valeu, Léo, valeu, galera, que participou aqui com a gente, interagiu. Para a gente poder fechar também os números em relação à nossa enquete, fechou aí com a Dias 43%, a Riboc 49% e outra 8%. Esse aí é o termômetro do pessoal que está aqui no terapia que se manifestou em relação à sua preferência de uma fornecedora de material esportivo. Bom, dito isso daí, desejo a todos um bom descanso, um bom final de semana e que a gente possa se encontrar aqui no domingo, no pós-jogo, com a vitória do nosso Botafogo. Saudações, avinegras, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.